Olá, rapaziada, aqui é o Guilherme do Butiquim Podcast. Eu hoje estou iniciando a minha primeira entrevista de 2023, tardiumente, que já era pra ter começado, mas tem carnaval, toda aquela história, precisava descansar também. São mais de dois anos gravando toda semana, eu precisava ter um tempo pra patroa, pra todo mundo. E eu não poderia começar esse ano de uma forma diferente, mas, trazendo um cara que trabalha, conhece um pouco de música há só 36 anos, eu acho que ele tem um pouquinho de história pra contar. E quando a gente começou a conversar, quando eu te chamei no WhatsApp, não sei se você tinha, eu tenho uma conversa com você de 2021. Tenho, tô obrigado. A gente convidando já o Bigode pra estar aqui. E por que trazer você, Bigode? Porque, pra galera que tá acompanhando esse vídeo, você é uma peça dentro do samba, que as pessoas precisam te conhecer mais, saber mais da tua história. Porque você viveu coisas dentro do samba, dentro de estúdio, nos bastidores, que muita gente tem curiosidade de saber, e além disso, você tá levando o teu som pra rua. Tudo aquilo que você viveu dentro de estúdio, nos bastidores, cara, na rua mesmo, nos botiquins, no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo e no Brasil afora, você tá levando pra rua. Então, eu acho que isso é importante, pra que a gente tenha essa conversa do nosso jeito, cara. É isso aí. Na casa do vizinho? Na casa do vizinho. Na casa do vizinho. Na casa do vizinho é a melhor vida, nossa casa. É isso aí. Então, hoje, com muita alegria, muita alegria mesmo, a minha primeira entrevista de 2023, novamente, tardiamente, mas o Botequim Podcast recebe cantor, compositor, produtor musical, Rode, técnico de som, técnico de som, cozinheiro. Técnico de som, cozinheiro, é. Mr. Bigode. Meu parceiro, muito obrigado pela oportunidade. Que isso, cara. Eu que agradeço. Pra gente poder divulgar nossas experiências, né? Eu que agradeço. Pra gente poder passar um pouco de conhecimento pra rapaziada, né? Pra quem tá na luta aí, buscando um espaço. Às vezes, não entende como uma coisa funciona. Sim. Às vezes, os nossos tropeços servem de aprendizado, né? Exatamente. Pra você estar assistindo, não cair nem um buraco que a gente já caiu, né? Mas aí, cara, e você, pela experiência, por tudo que você viveu, Mr. Bigode é irmão de Anderson Leonardo, filho de, na minha opinião, o maior produtor de samba e pagode do Brasil, não tem outro. Com todo o respeito a todos os outros, mas pra mim é o maior. Biravai, talvez, aliás, talvez não. Com certeza, acho que tudo passou por ele, velho. Muita coisa. Muita coisa passou por ele. Então, isso vem numa escala de pai pra filho. Isso, talvez você vê de longe. Você vê o cara, pô, ali, o cara tá indo pelo caminho certo, ali tá indo pelo caminho errado. Então, você tem essa... A gente tem uma dinâmica, né? Exatamente. Exatamente, exatamente. De ver, de... Já lhe viu tanta coisa que a gente fala, pô, isso aí tá bacana, tá... Vai chegar longe, hein? Vai longe. Isso aí tem gás, né? É igual, queira ou não, a gente pode comparar o futebol, né? Tem... Às vezes, técnico de futebol que não conseguiu ter... O Wilson como jogador não tá no topo, mas ele tem um filme de olhar e falar, ó, esse aí tem que preparar o futebol, tem fogo pra levar o time pra frente, né? Pra poder... A experiência faz a gente, né, ter outros olhos, né? Sim, sim. Então, a gente tá aí, tem muita coisa bacana aí que a gente gosta, que a gente tá assistindo aí. Cara, eu sempre faço essa pergunta, mas que pra você tem que ser diferente, assim, né? Bigode, você lembra qual foi o seu primeiro contato com a música, assim, que você, cara, lá da tua infância, pô, apesar de... Você tinha uns caras lá na tua casa, lá, que talvez não sabiam de muita coisa, mas, enfim... Mas, assim, eu não tive o primeiro contato, eu já fui feito com o contato na música, assim, porque, vamos lá, por parte de mãe, eu sou sobrinho-neto de Alza Soares, né? Sim. Alza Soares é a irmã da minha avó materna. E minha mãe era camareira da Elza, né? Sim. Assistente de camareira da Elza, né? Cuidava da Elza. E meu pai era músico da banda da Elza, né? Então, meu pai, pô, foi lá e deu um... Né? Sim. Quando ele fala, quando eu dei um trato na tua mãe... Entendeu? Ô, beira. É, então, tipo assim, eu já tava ali, não tem... Sim. Acho que eu não... Eu falo isso em qualquer entrevista. Se eu não fosse músico, eu seria cambono de artista. Sim. Eu ia ser cambono de algum sambista, ia carregar o pandeiro de alguém. Ah, ia estar ali. Longe de alguém, ia ser. Ia estar no meio. Ia estar no meio, impossível estar fora disso aí, entendeu? Cara, e quem é o Mr. Bigode? Quem... De onde você veio? Fala o nome do teu pai, da tua mãe, nome... Nome. Nome mesmo, não, nome artístico. Beira-Gera de Souza. Sim. Vulgo Beira Bahia. Sim. Irene Gomes Duarte. Minha mãe zoca, minha mulata, minha preta. Gente, graças a Deus, tem uma relação ótima. É, muito do que eu sou é fruto do que eu consegui, assim, cuidar dentro da minha casa, né? Preservar esse bom relacionamento. Sim. Meu pai, minha mãe, minha avó também. A Matilde, minha avó... Também se é envolvida também, né? Minha avó que desfilou anos e anos também em escola de samba. Foi baiana no Arranco de Dentro, foi baiana na Portela. Que legal. Foi baiana na tradição, quando teve a fusão com o Nésio, né? Saudoso o Nésio saiu da Portela pra montar a escola de sambadeira, que é a tradição. Sim. Minha mãe e minha avó foram juntos, né? E eu desfilei a tradição, quando ele era na Rio Branco ainda. Sim, não era na Marquês de Sápica aí. Entendeu? O irmão da minha mãe e meu tio Macaré, que é meu paizão também. Sempre se falou em bateria, sempre foi ritmista, entendeu? Então, tipo assim, não tinha... Porra, não tem onde... É, cara. Porra, não tinha como escapar, cara. É, pô. Você viu, ó. O irmão da minha avó, o meu tio Hino, Hino, né? Avelino Gomes. Meu tio, pô, é seresteiro. Então, ali em casa, sempre tem música, entendeu? Pô, cara, eu imagino como é um churrasco na tua casa. É isso aí. Meu tio Avelino tocando seresta pra caramba. Sim. Entendeu? Ou ele leva um bandolinho, ou ele leva um violão de set, que ele é bom demais de bandolinho em sete cor, né? É isso aí, aí fala, eu escuto, é o Dico Soriano, Altemar Dutra, Nelson Gonçalves, né? Música, 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 música real. Que é que hoje em dia tá meio escasso, né? Sim, sim. Infelizmente, né? Sim. Aí precisa resgatar isso aí, né? Então... Eu nasci ouvindo isso aí o tempo todo, entendeu? Isso aqui é de onde? Cara, eu nasci no Morro da Piedade. Sim. Ali no Val Norte do Rio de Janeiro. Morro da Piedade, dali onde meu pai e minha mãe também eram ali, né? O Arlindo também é de lá, né? Sim. Piedade, ô, Piedade. Isso aí é por causa disso aí, né? Acimarte, né? O irmão do Arlindo. Então eu nasci ali, no Morro. Aí, quando eu tinha mais ou menos uns nove anos de idade, se não me engano, eu fui para a Relengo, né? Relengo. Com a Abel e Relengo. Aí eu fui criado, né? Foi. Que aí é a tua infância mesmo. É, ali foi... Você pensou ir para a bola, mano? Teve... Nunca. Nunca pensou ir para a bola. Nunca, nunca. Porque, porra, não só no Rio, mas em São Paulo, acho que todo o Brasil inteiro. Ou é músico ou é bola. Eu não tinha... Mas, cara, quando eu tinha mais de meus dez anos de idade, eu dormia com o meu pai no estúdio, né, cara? Caralho. Né? Opa, boa tarde. Eu dormia com o meu pai no estúdio, né? Meu pai trabalhava num estúdio chamado Havaí. Sim. Né? Por isso que virou Bira Havaí. Porque na época era, pô, Bira, qual Bira? Bira lá do Havaí. Lá do Havaí. Aí acabou ele... O meu pai no estúdio foi um estúdio onde todo mundo, né, gravava lá, entendeu? Fundo, Zeca, Almir, Peguim da Flor. Se você pegar aí a grande gama, a grande massa, assim, dos anos 80, né? Gravava nesse estúdio lá, chamado Transamérica, né? Que era ali Beirando a Mangueira. Sim, sim. Então, é o que eu falo. Não tinha outro jeito, né? Eu... Ô, Bigode, quando a gente fala que você viu muita coisa, cara, porra, deve ter visto muita coisa. O que que você consegue tirar, ou momentos, assim, cruciais, nascimento de álbuns, de música, que você tava ali, cara? Você tava ali no estúdio, não era só brincando, né? Enquanto criança, mas você tava ali trabalhando junto com teu pai, talvez a tua veia de produtor surgiu daí, talvez, com certeza, surgiu daí. O que que você viu crescer, cara? Que você fala, pô, esse álbum aí, eu vi essa música aqui, o que que você viu, cara? Ah, vi muita coisa. Tipo assim, fica até difícil falar, ó, tem uma que... Que foi um baque, assim, que todo mundo... Até quem tava no estúdio foi contra, né? Que é uma música do Pichote, que meu pai tira a banda no refrão, né? Que normalmente tira no refrão pra eu ter que crescer, né? E como já tava tendo muito teclado, muito, ele falou, não, não, essa música a gente vai tirar a banda, vai ficar só o pagode. Qual é a música mesmo, cara? Caraca, esqueci qual é a música, né? E foi... Eu sei que essa música foi bem criticada na época, né? Porque não, 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 pô, mas a banda tem que chamar e crescer, rapaz. Não, 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 não tem o disco, no meu disco, quem manda sou eu. Sai bateria, sai pequela, sai, vai, sai todo mundo. Aí fica só os criouros, só os urubus batuqueiros, entendeu? Cavaquinha, isso aí. Aí, bom, tudo aí? Foi um estouro, o cara chegou com a música, vou lembrar aqui já já. Isso aí foi um grande acontecimento que eu vi, né? Isso, isso em anos 90? Anos 90. Quem você viu que saiu ele de estúdio dos anos 90, cara? Ah, mano, isso tá muito bom. Quase todo mundo que tá hoje aí. Todo mundo. Todo mundo que tá aí. Cara, eu vi você comentando na entrevista do Leandro Brito, inclusive queria mandar um abraço pra ele. Opa! Leandro Brito. Eu falo pericental Brito de produções. Brabo demais, tá louco, cara. Brabíssimo, brabíssimo, rico finíssimo, amerecedor. Esquece. Essa é correria. Eu vi você falando um pouco do Vaguinho, cara. Eu tenho uma admiração pelo Vaguinho. O meu pai é pastor. E aí quando eu olho a história do... Boa tarde. Boa tarde. Gente, só um comentário. Que a gente tá num bar aqui em São Paulo. E aí eu já... Ah, vamos gravar ontem. Falei, cara, vamos gravar aqui. É butiquinho mesmo. É papo de bar. É tomando um negócio dele. O povo passando. É bigode. Aquela história. Vamos chegando pra trabalhar também. O pessoal chegando. Então é isso. É isso. Vocês vão ver isso aí durante a entrevista inteira. Isso é muito legal. Uma parceria que você tem muito forte. Talvez não seja nem parceria. E aí quando a gente vai lá pras entrevistas do Vaguinho, as histórias se encontram. Porque ele fala, porra, ele fala do teu pai, do teu irmão. Molejo, enfim. A influência do Vaguinho na tua vida junto com o teu irmão. O que ela representa pra você? Tudo. Tudo. Literalmente tudo. Porque é o que eu falo. Eu tenho feito alguns comentários com alguns amigos que eu falo da questão do amor. Sim. Do amor. E eu aprendi a fazer as coisas por amor. E aprendi com eles. Sim. Entendeu? Porque, tipo assim, quando os caras se encontravam, eu nunca vi eles discutindo, debatendo, falando de dinheiro. Sim. Nunca existiu isso aí. Entendeu? No dia de hoje, irmão, você acha que tem porra? O que eu quero dizer? Porra. Então, tipo assim, ah, o Vaguinho é um cara grandioso. Ah, o Anderson é um cara grandioso. Ah, pô, o Xande é um cara grandioso. Ah, o fulano. Fizeram com amor. Eu acho que eles estão colhendo a dedicação que eles deram por amor. Sim. Entendeu? Esquece o dinheiro, é consequência. Lógico, pô. É consequência. Lógico. É necessário? Sim. É. Mas se você não botar o amor, eu acho que muitos se pegam no meio do caminho por só pensar no dinheiro, entendeu? Sim. Sim. Ou a... Agora essa tendência. Eu tenho que gravar, porque eu não gravar o estômago, eu vou gravar uma coisa semelhante. Sim. Entendeu? Vou botar a introdução com esse timbre, pá. Esqueceram de... Quando você fala do amor e aí você vê essa dedicação dos caras, esses caras, claro que tem tantos outros aí, defenderam e defendem o samba assim, tipo, pra caralho mesmo, você fala, pô, os caras estão defendendo... Defende, coincidente. Se não consegue sentar numa mesa e falar qualquer coisa adversa que vai... Que pode denegrir a história dos caras. Não é denegrir não, eles não vão antes da tensão. Com certeza ela vai perder um amigo na hora. Sim, sim, sim. Com certeza, isso é fato. Porra, não fala isso aqui não, que aqui... Isso aqui não cabe. Aqui não entra. Quando tu conversa com a sua, nego, segura, peixe. Sim, sim. Cara, Rio de Janeiro, ô bigode, tem uma diferença em São Paulo. Isso eu vou falar das minhas experiências e um pouco da percepção que eu tenho. Eu tenho a impressão, São Paulo vive samba, vive pagode, só a gente tá na rua, tá vendo, ver, eu crescer ouvindo samba, meu pai, minha mãe ouvindo, dançando samba rock. Mas Rio de Janeiro tem uma particularidade, que são as escolas de samba. E assim como você fez a sua introdução inicial, a sua avó, os seus pais, a família, é diferente quando uma criança que segue a trilha do samba, uma pessoa que segue a trilha do samba, tá dentro da escola de samba porque ela vivencia a realidade da rua. Ah, tipo assim, cara, a gente não pode querer comparar, né, o samba do Rio de Janeiro com o samba de São Paulo, com o samba de Manaus, com o samba de Porto Alegre, é uma questão cultural, certo? De que? Lá em 1900 e blim, 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 o Rio de Janeiro era a capital de tudo, entendeu? Então, a primeira escola de samba foi lá, entendeu, Bahia de Niterói, né, que foi indo, foi indo, então, tipo assim, era uma cidade muito boêmia e continua com a cidade muito boêmia, né, entendeu? Hoje em dia eu moro em São Paulo, né, tá trabalhando com Bahia, fazendo as coisas, pra você ter um alvará pra trabalhar até 11 horas da noite é complicado, entendeu? Você tem que suar, e pra passar de 11 até uma hora mais tarde é mais difícil ainda. Então, isso quer dizer o quê? Lá, a gente tem o costume de fazer um samba até a hora que quiser. Pô, lá é a vera. É uma questão, a cidade é assim. Sim. Entendeu? Então, você não pode querer pegar o jeito que a cidade é e querer comparar com uma questão cultural do jeito que a cidade é. Sim. Samba, músicos bons, jogadores, futebol bons, tem um Brasil inteiro, cara. Cantores bons tem no Brasil todo, entendeu? Ainda mais hoje, cara, entendeu? Só que, você pega o quê? É que, infelizmente, o samba fica sempre nessa bola dividida, né, cara? Vamos falar de forró. Você vai chegar no Rio de Janeiro, quase tem banda de forró, pô. Exatamente. Uma questão cultural. O que eu quero dizer? Não é preconceito, é cultural mesmo. É cultural, cara. É cultural, entendeu? Você pega na Bahia, tem samba. Samba, duro. Sim. Entendeu? Samba, é, samba, não sei o quê. Então, cada lugar tem, sabe a sua cultura, as suas raízes, o seu jeito, a sua linguagem, né? Tanto de tocar. Sim. Então, o principal é o de cantar, mas de tocar mesmo, entendeu? Se identifica. Então, isso tem que ser respeitado, cara. Eu acho que, tipo, o que mais me entristece é esse comparativo. De querer colocar... Pô, mano, isso é muito triste demais. Isso é muito triste. E agora, você morando em São Paulo, você consegue ter essa percepção mais ainda? Porque, talvez, você tenha os costumes. É. Do Rio de Janeiro, você morando em São Paulo, você fala, pô, mas lá no Rio... Tipo assim, eu não tenho muito essa diferença. Como eu te falei, vamos lá. Os meus pais, quando começaram a se pegar, se pegaram em São Paulo, né? Sim. É. Aí, eu até falo, pô, fala a verdade, fui feita aonde? Aí, meu pai fala, até o Brasileirinho, a gente rodava caioz no Brasil todo, deve ter feito um pouquinho em cada estado. Mas, enfim, lá em casa, a gente conversa muito sobre vida, sobre vir na espírita alguma coisa que eu não tenho curiosidade, pergunto ao meu pai, eu pergunto à minha mãe. São Paulo deu tudo pra gente, cara. Né? Se a gente conseguiu ter uma cama decente pra dormir, pra deitar, foi São Paulo que deu. Né? Então, eu sempre vim a São Paulo. Eu não estou em São Paulo agora. Sim, sim, sim. Entendeu? Isso aqui já tá enresado na tua vida mesmo. Eu tô em São Paulo desde 70, basicamente, né? Porque eu já era muito moleque, já vinha pra cá com o meu pai, com a minha mãe. Então, enfim, nos anos 90, quando meu pai veio morar aqui, né? Meu pai veio pra cá, se não me engano, em 92, se não me engano, né? Já em 93, 94, eu já tava aqui com o meu pai. Já tava aqui, já. Entendeu? Passei um tempo em Santos, moro na casa do Simonal do Grupo Tempero. Entendeu? Sim. É uma cidade que eu amo de paixão. Pô, Santos é maravilhoso, tá maluco, cara. Tem amigos, assim, sabe, de uma vida, né? Quando eu tô falando, 90 é pouco atrás, cara. Cara, os meus últimos Réveillões é em Santos. É, então. Eu quero descansar, eu vou pra Santos. É, tem amigos que, pô, já fazem parte da minha vida, né? Entendeu? Em Santos, São Vicente, né? Então, tipo assim... Pô, fica ali em Ilha Pochá, sabe? É, pô, adoro ali, pô. Porra, ele é Pochá, é maravilhoso. Gonzaga, Zé Menino, porra, eu vou mostrar. Então, acontece, eu não sinto essa diferença. Sim. Entendeu? Porque eu tô muito lá, muito cá. É o que eu te falei, o que eu percebo? Que existe uma questão cultural. Entendeu? Aí essa questão, como você falou, de bares, de funcionários, é muito mais burocrático aqui do que lá. Então, mas, é porque, é porque, eu, 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 fala, fala mal do pagode, ou fazer uma rivalidade ficou bonito. Entendeu? É ativista, né? É. Não, é pagodeiro, não. Não, esse aqui é sambista, tá? É pagodés. É. Você fica, você fica puto com essa parada de... Odeio. Sambista e pagodeiro. Odeio. 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 Vou te falar uma coisa, eu achava o maior babaquice do planeta. Caraca, velho. O maior babaquice do... Cara, olha só. É que aí já dividiu, né? Os caras começam a falar, mas já dividiu. A Elza, né, tem uma contribuição gigante pro samba, né? Puxadora de Samirredo. Sim, sim. Pai, caramba, né? Vários casos no samba aí, beleza. Meu pai da banda, a Elza. Meu pai tocou com o Aragão, meu pai tocou com o Zeca. Se você pegar aí grandes partes dos sucessos dos anos 80, meu pai tocou com qualquer disco ali. Tá. Aí meu pai foi e produziu grandes partes dos anos 80. Sim. Meu pai é sambista e ele é pagodeiro. Porra, pai. Não dá pra colocar na balança. Tá. Aí eu te falo, beleza. Aí você pega lá, é... Não morra o cavaco, chora. Isso é samba ou é pagode? Porra. Isso é pagode. Por que que é pagode? Porque é samba. Entendeu o que eu quero dizer? É, foda. Entendeu? As pessoas querem falar que é pagode porque talvez quem tava cantando pintou o cabelo. Sim. Mas mano, e daí? Mas também tem um montão de sambistas que pintavam o cabelo. Que não queria ficar o cabelo branco, pintavam o cabelo de preto. Sim, sim. Qual a diferença que eu pinto o meu cabelo de louro? Então você pode pintar de preto e eu não posso pintar o meu cabelo de louro. Sim. Aí beleza. Tem um montão de... Pai, eu sou sambista. Pai, beleza. Aí você compra um carro zero quilômetro, 2023. Sim. Se você é raiz, mano, vai melhor ficar um 70, porra. É isso. É porque a gente já dividiu, né mano? A gente tem uma parada tão grande, o samba. Virou, virou, virou bonito essa atividade, essa atividade. Pai, não. Sou amista aqui. E infelizmente, como a gente tá num mundo de maldade, né? Um mundo muito dividido, muita guerra, muita discussão em tudo. Tá agressivo. Sim. O público, você pega um cara que ele é, sei lá, ele é psicólogo. Sei lá, que ele faz na vida dele. Um consumidor de música. Ele vai num lugar ouvir o tipo de música. Se você cantar uma coisa mais atual, eles tratam de ignorância. Porra, não. Vem que ouve isso não. Vem que ouve isso não. E se você toca muita música antiga, tem o mesmo cara que também é só consumidor e fala, porra, você vai cantar música velha? Aí eu te falo. Você vai num restaurante. Você fala assim, por favor, eu quero uma feijoada. Mas como é que você tempera ela? Porque a hora que você tempere ela assim, assim, necessário, não bota... Você vai lá comer o que tem, cara. É, pô. É isso. Entendeu? Caraca, que reflexão. Entendeu? Que reflexão. Nosso samba e pagode estão destruindo. Por quê? Tem um montão de suposto entendedor. Outra coisa que eu odeio. Pedindo papelzinho, mano. Caramba, que ótimo. Como é que isso aí, mano? Quando vem com papelzinho, você... Porra, nem brinca, mano. Porque, cara, olha só. Precisa de casa pra trabalhar. Sim. Entendeu? É você, porra, aprende uma música. Vai, decora uma parada. Pô, fazer assim. Eu vou tentar. Aí o cara pede uma música que não tem nada a ver, talvez, com a tua identidade. Sim. É questão também de identidade, né? Sim. Você tem que ser respeitado. Sim. Aí você não vai cantar música que não tem a ver com a tua identidade. Você não vai entregar, né, velho? O cara que pediu, te mandou três papéis, pediu a mesma música. No intervalo, ele vai te enquadrar e falar, pô, qual é, negão? Não tocou o que eu pedi, né? Contou o que eu pedi, pô. E você sabe que você não vai entregar 100% do jeito que você quer. Eu nem sei cantar, pô. A música que ele pediu. Sim. Às vezes eu não sei, pô. Sim. Às vezes eu sei e não quero. Sim. Não quero, velho. E daí, pô? Ué, só porque você tem um restaurante, você é obrigado a vender peixe? Não, mano, é que eu só vim do carne, pô. Sim. Mas eu queria peixe, pô. E aí, vai lá e brilha com o cara, porque ele não vende peixe. Me fala, qual é a diferença? Vai no jogo de futebol, eu quero ver uma sainha. Você vai embora? Aí você vai na oficina mecânica. O chapéu mandou o chapéu. Você vai na oficina mecânica, o cara é obrigado a mexer com gestão eletrônica. Ele é obrigado? Não. Ele não pode ter uma especialidade pra mexer com o carro? Sim. Então, o nosso pagode, infelizmente, se perdeu nisso aí, porque deram voz a muita gente que pegou um gancho, e aí investiu. Você pode falar besteira, cara. Pô, outro dia eu vi um podcast de uma pessoa que eu conheço, conheço bem, do cara Saman pra entrar em polêmica. Pô, você é fã de quem é em pagode? Não sei, não ouço ninguém, não ouço ninguém. Pô, mano, caramba. Tá vivendo uma... Pô, peraí, olha só. Ele tem nem idade que eu. Sim. Eu vou fazer 46, ele deve ter 44, né? Usando a diferença. Pô, a gente rodou o motor de rodição quando ele era moleque. Motor de pagode aqui, pagode ali, pagode lá. Tocando cabaqui, tocando pandeiro. Aí o cara agora com 40 e pouco não tem mais fã? Pô, desculpa, não tem mais ídolo? Não tem mais ídolo. Não tem mais ídolo? Caramba. Não é porque hoje eu vendo uma música assim, que eu não sou fã do... Como eu te falei? Sim. Eu tenho uma doutra. Porque se eu ouvir não saía. Nelson Gonçalves. Lá em casa era o que se ouvia. Entendeu? Jamelão, velho. Outro dia eu perguntei meu pai e falei, pai, música tal. Quem gravou primeiro? Foi Jamelão ou Marçal? Porque, mano, é tanta informação que uma hora você se perde. Não é porque tem mais tempo de música que ele não pode ter gravado Marçal. Sim, sim, sim. Não quer dizer nada, né? Meu pai não, viu? O Guadixalou? Pô, foi Jamelão. Pô, legal. Caramba, cara, porque eu fui ouvir que o Jamelão tem uma outra identidade, né, cara? Aí o Mestre Marçal gravou, já botou uma coisa mais malandreada, mais samba. Então você vê, não tinha diferença. Entendeu? Então o nosso segmento hoje, os nossos estão botando muita... Cara... Ah, falando de tal, falando de tal é o quê? Porque ele botou uma guitarra. Cara... E daí? O forró, deixa eu ver se eu forró porque ele acrescentou outros elementos? Sim. Não existe o forró... Tecno, né? É. Tecnobrega, não é isso? É, tudo é forró, irmão. É, pra mim tudo é forró. Tudo é forró, pô. Aí você pega, tipo assim... Ah, o forró de tal, pô, tá botando muita guitarra. Tá. Muito teclado. Mas você vai ouvir milhões de discos. Lá de trás tinha teclado, cara. O teclado foi criado pra suprir a necessidade de algum instrumento. Sim. Né? Você tem o teclado ali. Ele tem vários. Sim. Você consegue trabalhar bem o instrumento? Entendeu? Então, eu acho triste essa... Pô, Vigodja, isso é... Essa separação. Esse seu comentário, ele é muito importante, por quê? Porque você é um cara que viveu os anos 90, além da tua história musical de família, do que você ouvia das antigas. Então, cara, você passou por essa linha do samba, vindo dos 70, 60, 70, viveu os anos 90 e tá vivendo os dias de hoje. E você não tem essa divisão. Não, não tem. Olha só. Porque eu não tenho... Quando eu comecei a ter um pouco mais de entendimento, né? Isso você vai adquirir com a idade, né? Sim. De ponto de fugir. Sim. Você vai vendo, 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 beleza. Eu gosto aqui exemplos de que eu vi, que todo mundo aí viu e talvez não preste atenção, né? Ou até na hora de dialogar, não pensa pra falar. Sim. Acaba investindo numa polêmica desnecessária. Pra nós, que é ruim pra nós mesmos, né? Sim. Ó, você ouviu um disco do Negritude. Parei com você, a Vera. Ó, Vera, isso é pagode ou isso é samba? Pra mim isso é samba. Sim. No meu humilde entendimento, no meu humilde conhecimento, isso é samba. Entendeu? Dora, 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 dora. Vai que ele, por sinal, bateu ali meio funkeada, velho. Mas o Reinaldo também botava essa batera funkeada lá também, pô. Sim, sim. Samba, na, 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 na. Ó, minha nega. Ô, ô, ô. E aí? Junti essa mista por conta disso aí? Sim. Então, a nossa geração, né, o século XXI, ele começou a perder a mão do que tá falando, velho. Tá ligado? Esqueceram de praticar mais música. Sim. E procuraram botar a fala no mesmo patamar da música. Aí começa a se falar muita besteira, né, cara? Sim, sim. Cara, era uma coisa que eu tava, desde quando a gente confirmou de fazer hoje, tava criando isso na minha cabeça. Mas, você viveu intensamente o estúdio, bate bola e tira essa, coloca aquela. Porra, quantas vezes você já ouviu falar, não, os caras falaram, não, a gente quer, seu pai não vai entrar. Ou teu pai, você tá ali, não, essa vai entrar e os caras não quer. Vai entrar, e aí quando vai ver, sucesso. Porra. E depois eu queria até que você falasse algumas aí. Várias. Louca Paixão, alguma, pô. É, não? Louca Paixão, pô. César Rodrigues, quando fez a música, ele deu pro meu pai, como meu pai trabalhava muito aqui em São Paulo, gravou disc, e ali tinha muita gente de sertanejo gravando ali, ele deu a música pro meu pai levar pra alguém. Nela Ponte, nessa situação, ele era Ponte. A gente tava lá em Santos, né? Sim. Quando a gente veio de lá pra cá, lá pra São Paulo, meu pai veio ouvir o que eu faço com o meu bigode. Essa música é foda, cara, isso vai explodir. Entendeu? E olha, foi uma música bem rejeitada, que ela foi a última a entrar no disco, né? Sim. E daquele disco que o Mal César é o Louca Paixão. Entendeu? Eu mesmo já passei por isso, cara. A gente, na época de Alusson, a gente gravou uma música do finado Lourenço, né? Lourenço que era gênio pra caralho, mas também tinha cheiro de sucesso, né? Tinha, só fez poeira ele, só isso aí. Pueira, é, só isso aí, né? Vários clássicos aí com o Sobocontari. Ah, enfim, oi não sei. Gênio. Meu pai falou, bigode, vamos gravar essa música aqui do Lourenço. Caia no meu samba. Vem pra cá, meu bem, Caia no meu samba. A gente gravou, mas todo mundo do grupo, né? Porra, porra, beira. Falei, pô, pai, vai gravar essa porra, vamos gravar. Gravamos, velho. Beleza. No segundo disco, 98. Tá. Em 2000, gravamos o terceiro CD. Lá pra 2004, se eu não me engano, a gente foi pra Recife. Era em 98. Caraca. 2004, fomos pra Recife. Já era uma outra parada, já era uma outra opagem de música ali, talvez. Chegamos lá em Recife, tocamos uma música na rádio, toca a outra, toca a outra, toca a outra. E vai tocando, quer ver o cara pôr mais. Tá na hora de tocar aquela, né? A gente, caramba, a gente tocou tudo que a gente já tinha, já. Aquela qual, era Caia no Goçamba, essa que era a música, Carro-Chefe. Que era o que tava levando vocês pra lá. Era essa música, é. Caraca, velho. Entendeu? Aí, beleza, fomos lá, pegamos o CD na rádio, na época, pegamos a música na rádio, pra levar pro hotel, pra ensaiar, pra aprender a música, que a gente não sabia cantar música. Caraca, mas isso, seis anos de diferença já. A gente nunca tocou ela. Sim. Nunca tinha tocado a música, nunca tinha tocado. Fomos pro hotel, tiramos a música, já botamos ela como abertura, pra não correr o risco de esquecer no meio do show. Sim. Entendeu? Mano. Ó, os caras já chegou cantando sucesso. Não, era para esse que... Como vocês, é o meu sol. Quer a prova do teu beijo. É um negócio. Quero a gente... Caraca. Aí, beleza, né? Na hora de vir embora, eu falei, ó, vai todo mundo comigo lá em casa falar com meu pai. Sim. Porque ele vai te perguntar como é que foi. Sim. Eu não vou tomar essa mangada sozinha. Sim, sim, sim. Chega lá, ó, eita. Chegamos lá, falei, pai, vou falar a ele, o que que é? Falei, sabe a música, Carinho e Samba, ele, o que que tem? Falei, pai, estourado ele, vocês são os merda, vocês não sabem porra nenhuma, porra. Entendeu? Porque, tipo assim, a música tem uma linguagem que a gente se dificulta, né? Por exemplo, você pega aí, Mariana Partininha, ela é clássico, velho. Sim. Porque ela tem uma linguagem meio, né? Regional, de lado, sim. Entendeu? Então, essa, aí vai. Mais uma vez, questão, uma questãozinha cultural, né? Sim. Você faz uma música assim, atinge mais o povo ali do Rio de Janeiro. Sim. Uma música com a linguagem tal, atinge mais a São Paulo. Uma música, sabe, atinge mais o povo do Nordeste. Pô, cara, eu quando vou, quando eu tô no Rio, cheguei no Rio, FM o dia, Rádio Mania, coloco as rádios lá do Rio e aí eu vou ouvindo, né? Prefiro colocar as rádios do que colocar um YouTube ou um Spotify pra ver o que que tá se ouvindo lá. É muito diferente. Mas, se você for Brasília, também é muito diferente. É muito diferente. Porto Alegre é muito diferente. É o que eu tô falando, é uma questão cultural. Então, por que que na hora da gente dar uma entrevista, na hora da gente influenciar ou falar, a gente vai definir uma bandeira de... Não tem uma separação. Sim. Cada lugar tem sua gíria, suas brincadeiras, e a música tal se encaixa... Se encaixa dentro daquele contexto, daquele dialeto, da região, entendeu? Sim, sim. Cara, e música é uma parada que você não tem controle. Não tem, pô. Não tem controle. Não tem. É como você falou, é uma música de seis anos, talvez, porra, nem passava pela cabeça de... É, pô. Cara, você, ó, porque é pior do que aí pegar o Bororó, né? Mas Sente da Paz, que acabou virando um Bororó. Sim. Conseguiu até mudar o nome da música, né, cara? Sim. Porque é a parte forte da música, né? O Reforo é muito forte. Enfim, quanto tempo essa música ficou adormecida? Guardadinho. Adormecida. Se eu não me engano, a gente tocou no rádio. Aí, ó, é agora, ela é... Você não toca no pagode. Entendeu? Virou um furacão. Então, tipo assim, você não tem... Cara, o poder da música é uma coisa assim... Sabe, não tem explicação, entendeu? Bigode, na construção de um disco, na construção de um áudio, na tua cabeça, pela experiência de tudo aquilo que você viveu, existe uma linha tendo do que fazer? Por exemplo, pô, é necessário ter uma romântica, é necessário a gente ter um sambão. Da onde eu vim, né? Tipo assim, cada um com a sua teoria. Sim. Cada um com a sua tese. Não quer dizer que aqui tá certo, que lá tá errado. Não é uma fórmula. Não é uma fórmula. Sim. Mas... Tipo assim, o meu pai fez coisas que atingiu o Brasil, né? Sim. Então, atingiu a região X, né? Então, eu aprendi que, não só com o meu pai, né? Tem um cara também que eu sou fã dele demais, 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 demais. Eu acho que é muito pouco citado nas entrevistas. Chama-se Jorge Cardoso, né? Sim. Que foi o cara que produziu Negritude, produziu Sopocontariá, produziu Grupo Raça, entendeu? Produziu Alcione. E eu acho que, no meio da garotada aí, que de repente, passa meio perdido, Jorge Cardoso é um cara gigante. Sim. E uma contribuição assim... Enorme. Como eu te falei, você ouvia também no disco do Jorge, vamos fazer uma musiquinha aqui pra cá, mas essa aqui, entendeu? Você vê que foi o Negritude, o Negritude tinha tudo. Sim. Tinha balanço, tinha dolente, tinha samba, tinha partido. Inclusive, eu queria mandar um abraço pra um grande amigo meu, o Titio Vagninho. Falei com ele ontem. Vagninho, porra. Pra, cara. Primeiro dia eu vou lá, fala aí, ídolo. Porra, tá mal, vou ligar pra ele, então, daqui a pouco. Pô, Vagninho, na oportunidade que eu tive de entrevistá-lo, eu falei, Vagninho, o Negritude, nos anos 90... Esquece, pai. Porra, cara, qual é a mentalidade dos caras? Estava muito na frente, muito. Mas muito. O Negritude, o Negritude foi o percursor de mega show, né? Sim. Ó, os caras, os caras... É outra coisa que eu falo, entendeu? Tipo assim, todo mundo fica muito tempo, tipo assim, eu não posso ficar aqui com você numa entrevista de uma hora ou 40 minutos e ficar falando sobre o que eu não vivi. Sim, não dá. Não dá. Entendeu? Você não tem base, pô. É, não tem base. Então, vamos lá. O Negritude revolucionou, ponto final. Entendeu? Os números não mentem. Sim. Ou tem um parceiro que fala, a verdade não mente. Que é o Corvo, alô, Corvo, toca na banda do Vidor, o Pinar, Emerson Corvo. Cara, o Negritude, quando botou um telão no meio do show, né? O telão descia assim no meio do show, pá, aquela imagem botando um telão, no pagode, no samba, não tinha isso, né? Se transformou-se num conceito. Entendeu? Aquele lance de luz pra caralho, dança, pá, e o caralho, banda até, mano... Não tinha, mano. Mudou. Claudinho tocando dois instrumentos aqui. É, mano. Aquela, vem, Claudinho, tu vai vir aqui tocando dois instrumentos aqui, aquele passo lento, tu vai tocando aqui no outro ritmo, mano. Era surreal. O Nenê ali, o Paco, esquece, velho, esquece. E o Wagner, aquela alegria, o Fabinho tocando batera, pá, caralho. Sou fã do Fabinho demais. E aí vem o Netinho com aquela voz. É, esquece, esquece. O Neto, o Neto... Pô, eu acho que eu sou filho do Neto mesmo, era muito fã dele. É, pô, sem não. O Neto... O Neto é um... É um... É o Neto, acabou. Tem mais ninguém. Entendeu? Você acha que eu deveria voltar? Lógico. Eu acho, tipo assim... Eu acho que... Não só a música. Mas eu acho que o... Os fãs... Mereciam... Merecem, né, cara? Pelo menos... Ó, vamos fazer um. Vamos fazer um, vamos gravar. Tá o ponto de quebrar no camarim. Vai precisar de ao menos um, né, cara? É, mano, monta a estrutura, um camarim pra cada um, acabou. É, já era. Camarim pra cada um. Entendeu? A gente vai ensaiar... Palma... Sei lá. Mano, os fãs... Eu acho que a garotada que tem 20 anos, né? Se assistir, vai falar assim, mano... Ah, tá. Então foi aí que começou. Né? Ah, entendeu? Se o Negritude faz hoje a ideia que eles tinham com material tecnológico que a gente tem hoje, pai... O que eles faziam naquela época é atual hoje. Esquece. Esquece. Esquece, lógico. Esquece. Esquece. O que eles faziam com música, iluminação, pai... Esquece. Esquece. Caraca, é verdade. Esquece. Esquece. Pra mim, falando de show, show, no contexto, show, assim, tudo... Bah, tudo. O que eles tinham no show, precisa? Negritude. Pra mim. Caralho, que forte isso. Pra mim. Pra mim. O que eles tinham no show, precisa? Tinha tudo. Muita dança. Uma big band ali, todo mundo tocando pra caraca. Música Vera. Música Vera. Música Vera. Música. Música Vera. Não tem nenhum mentiroso ali, pô. Porra, tá maluca. Esquece. Não tem mentiroso, entendeu? Essa é a diferença, entendeu? Como eu te falo, voltando à tese do amor. Sim. Do amor. Entendeu? Cara, você é forte. Eu acho que, até essa, você vê, você vê quando, alguma entrevista, né, quando o Netinho fala alguma coisa que toca o nome dele, você vê que ele embarga, mano. Embarga. Ele não fala alguma coisa que ele viveu e passou, não, mano. Essa pergunta que eu fiz pra você, você acha que deveria voltar? Lógico. Eu seria o primeiro na fila. Eu fiz a primeira, eu nem terminei a pergunta. O Wagner, mas eu levo tudo pra voltar. É a mesma percepção que você tem, por exemplo, de raça negra? Porque aquilo que a raça negra fez nos anos 90 também, em relação a esse tato fã, artista, era foda. Olha só. O Gabu foi num pagode meu, né? Tinha um rapaz que eu trabalhava com ele lá, o Fábio, que trabalhou com a cena há algum tempo, levou o Gabu no pagode, que eu tava fazendo. Comecei a chorar, mano. De ver o cara? O louco que eu tava brincando, cara. Isso é louco. O Gabu, às vezes, me passa mensagem, acabou criando uma amizade, né? Às vezes, pô, do dia 11 e pouca da manhã. Pá, acordei, eu levo o telefone, tinha uma mensagem dele. Eu falei, ah, tá de sacanagem. Quem tá me mandando mensagem aqui? Ô, cara, tipo assim, eu não tenho uma vez que eu estejo com ele que eu não falho as mesmas coisas, tá ligado? O Gabu, a sua maneira de compor, mudou. Quem tá compondo agora, em 2023, e tá falando, eu te amo, deixa eu fazer um carinho, deve tudo ao Gabu. Mas, uma vez, isso é o meu entendimento. Eu não tô falando que o mundo é assim, tem que ser assim, tem que ser sábio. Eu tô falando das minhas experiências, do que eu vivi. Entendeu? Como a gente tem vários ídolos, cada um vai derrotar quem quiser. Isso sou eu. Marcos Vinícius de Souza, vôo com o bigode, tá ligado? Eu vejo o Gabu, junto com o Luiz Carlos, uma grande virada de chave. Cara, eu era muito novo nessa época, mas eu me lembro que era surreal, velho. E a imagem ali dos Carlos cantando e o Gabu tocando pandeiraria, aquela calça de couro ali, né, pô, esmagando os negócios, né? Você é louco, esquece, esquece. Então, são coisas que o samba viveu que talvez hoje quem tá no palco não para pra ver. Eu me lembro que numa entrevista o Tietchan falou, que isso é real mesmo, cara. Se a Alice Brandão vai na tua cidade fazer um show, pô, você não tem que sair com a tua mulher não, você tem que ir lá. Se o Jorge Aragão for os caras das antigas, os caras que fez a parada, pô, fundo de quintal, tem que ir lá, pô, tem que ir lá ver os caras. Então, vamos lá, olha só. Tipo assim, eu acho que eu não posso ir num show se o seu nome me identifico. Então, sim, sim. Entendeu? O que que eu aprendi dentro da minha casa foi defender a bandeira da música. Sim. Entendeu? Eu tenho uma vertente de conseguir ter a facilidade de fazer samba, né? Eu faço samba, entendeu? Tá, tem lá meu sobrinho, o Jairzinho Braddock. Pô, tá maluco. Entendeu? Posso fazer só um comentário do Braddock? Pode. Eu fui uma vez num samba lá na Portela, de Quinta Verde, é uma quintal na Portela. Isso em 2019, eu acho. E aí tinha uns amigos meus daqui de São Paulo, quatro gols de samba que estavam lá, e eu fui lá. Tava no Rio na semana. Bruninho, Bruninho, quatro gols. Olá, Bruninho, pô, tá maluco. Alô, Bruninho. Vitor Alves, Claudinho do Cavaco, tá maluco. Cal Procopio. Aí, pô, eu cheguei lá na Portela, tô lá tomando meu negócio. Cara, eu não conheci o Braddock, não conhecia mesmo, não soube nem quem era. E pra tomar um negócio, eu vou tomar um negócio aí quando você fala aqui. Cadê o Gator aí? Eu queria uma água. E uma água aí pro parceiro, beleza, pô. Pô, eu tô vendo, cara. Pode passar por aqui, Guto. É botequim, pô. É botequim, é, pô. Ah, Bigode, tô vendo o Braddock tocando. Cara, aquilo que você falou do amor. Tava cheia, a casa tava cheia. Mas, cara, mas com uma verdade, mano. Não, esquece, ali, ali. Porra, mas com uma verdade. Que eu falei, mano, quem é esse cara, pelo amor de... A partir daí, comecei a segui-lo, a acompanhar. Até recentemente, ele esteve no Brito. E aí, parece que as pessoas começam a olhar com outros olhos. Porra, tá maluco. Eu vi um cara de quinta-feira. Tava frio pra cacete nesse dia, ela não viu. Mas tocando, mas, cara, mas tocando. Mas com uma verdade, com uma entrega. Que eu falei, porra, cara, esse cara é surreal, velho. E aí, depois, eu fui ver. Da onde que vem, né? Então, só pra não perder aquele engassocínio. Firo de sambista, pagodeiro, parente, pá. E tava tocando a banda do Catão Veloso esses dias. Outro dia tava tocando a banda do São Jorge. Sim. Entendeu? Então, beleza. A gente vai ter que defender a música. A gente tem uma veia maior pra vir pra cá. Mas se pintar pra uma oportunidade... Vai embora. Vai, cara, entendeu? E ele, né? Tipo assim... É até se meio complicado falar de Leozinho, porque eu sou altamente... A luz tá por ele, né? Pô, mas que foda. É, tipo assim, Leozinho é a minha paixão, tipo assim... Deu bebê, olha pra ele ficar chorando. Ele fala, tipo, para de palhaçada, pô. Tá velho, pô. Pô, ele é brabo, né? Você fala. Eu olho pra ele, eu choro, entendeu? Porque tem uma sozinha. A gente viveu... Assim, uma parada assim, muito... Assim, de... Família, né? Eu fui dormir na minha barriga, cara. Eu tinha febre emocional. Febre. Entendeu? Se fosse buscar ele, tinha febre. Então, e vê-lo, né? Tirando essa onda... O moleque é bravo, velho. Entendeu, mano? Pra mim é motivo assim de muito orgulho, né? Então, enfim... A gente tem que... Dar o nosso espaço, né, cara? Dar o nosso tiro pra cá, o nosso tiro pra lá. Entendeu? Eu fui numa casa aqui outro dia. Aí, falaram assim... Pô, mano. Vou te levar lá. Mas vai lá que você vai cantar, hein? Aí eu... É. Eu falei, não entendi, chefe. Não. Cheguei lá, tem que mandar um... Eu falei, mano. Olha só. Se eu for na tua casa e falar a mão da tua mulher, tu vai gostar? Tá maluco? Como é que você fala a mão da minha música, mano? Entendeu? Porque... E depende de você gostar ou não, se eu tô tomando essa cerveja aqui, se eu consigo botar um banho na cabeça, tá ligado? Foi fazendo esse tipo de música, pô. Voltando o que você falou lá nisso, dormindo numa cama decente... Eu não tava batendo ninguém, não tô roubando ninguém, não tô, sabe, cometendo nenhum ato ilegal, mano. Então, se eu for chegar lá, eu vou cantar a minha verdade. Não vou cantar... Ah, só pra dizer que eu sei, eu vou cantar um... Lá de 1970, tá, você vai pagar minhas contas? Sim. É isso que vai pagar minhas contas? Se você me convencer que se eu for num samba, for pra um palco e cantar uma verdade que não é minha, e com isso aí eu consegui sustentar as dívidas que eu tenho que pagar, sem problema algum, pô. É nessa parada que você vai seguir, mas se não é... Aí quando você fala de cantar a minha verdade, e aí como você já falou, você faz samba, você faz música... O que que é a composição do bigode, meu velho? Cara, o que que é eu compor... É, o que é a composição do bigode? Você com seus parceiros, com seus amigos da música, o que que tem na rua aí que é a composição sua? Cara, ó, eu e o Vaguinho, a gente fez uma música que mudou literalmente tudo pra mim, né? E o que aconteceu? A gente fez um show e tacaram uma lata no palco, né? Sim. Uma lata, e ela tava cheia. E você tava falando som? Falou som, né? Falou som. Falou som, tacaram uma lata no palco. A lata passou, tocou na parede, a gente parou o show, isso aqui é aquela confusão, tu lembra? Tudo muito novo, né? Sim, sim. Hoje a gente agiria de uma outra forma, na época foi foda delicada. Aí eu cheguei em casa de madrugada, depois do show, né? Puto! E eu e o Vaguinho, nessa fase a gente mandava porta com porta, né? Uma porta de frente pra outra. Aí eu cheguei, ele tava acordado, eu abri a porta. E ele, pô, cara, tá uma onda, cara. Eu falei, pô, acabei de tocar, mano. Pô, tô embolado pra caralho. Pô, olha, aconteceu isso aqui no show, o cara tá colado no palco, isso aqui, pá, e tal. Olha ele. Tá aqui, sambar, já pode chegar. É, nada. É, pô. Não precisa xingar o cara que tá ali trabalhando. Caraca, meu velho. Pô, velho, que da hora, mano. Entendeu? Ali já surgiu essa grande mensagem, né? Que pra mim, esse é o meu... Porra, tá maluco. É. Entendeu? Se hoje não... Se tocar no pagode, pagode bem. Ah, graças a Deus, é bem aceita, graças a Deus. Bem, né? Vem junto, né? Vem junto, é graças a Deus. Entendeu? E tem umas coisas aí, tem... É... Cada vez tá mais difícil de esconder. Essa troca de olho, eu acho que... O Boca Louca regravou, né? Porra, você tá maluco. Que também deu outra confusão gigante isso aí, né? Pô, você falou de uma parada do Boca Louca? Pô, meu velho. Isso aí deu treta? Deu treta essa parada aí? Muita coisa, né? É, nada. Porque eu gravei dia 30 de novembro. Sim. Aí passou uma semana, pá, eu falei, pô, Brito, não vai lançar nada, depois não, eu vou lançar. Vou lançar o dia tal. Pô, vai ser o último do ano, não sei o quê. Eu falei, beleza. Aí ele foi e lançou. Mano, passou dois dias. Putz, velho. O Renato vinha a falecer, né? Perdemos o Renatinho. Aí, beleza. Pô, fica naquela. E agora? Eu posto alguma coisa ou não posto. Aham. Entendeu? Porque a internet, cara, é um mundo muito louco, né? É cruel, pô. Entendeu? Se você fala uma verdade, as pessoas não querem entender o contexto da verdade, né? Elas vão te crucificar. Eu não falei mal do Renatinho. Cara, mas é a capa do corte, velho. É. A pessoa tem que entrar pra assistir, mano. Então, mas o que o bordão que foi usado, né? A gíria que foi usada. Pô, interrompa um contorno de grupo. Tipo assim, naquele momento, naquele momento, naquele ano, entendeu? Não existia essa questão de várias gravações, ainda mais de coisas recentes. Sim. Aí começaram a pegar aquela gravação que eu falei desse ao vivo do Boca Louca. Já começaram a fazer comparação com o menos e mais, velho. Caraca. Que tá agora em 2020 e pouco. Sim. 20 anos depois. Cara, já passaram duas gerações. Entendeu? Aí você vê que na internet, as pessoas passeiam. Caraca, velho. Deu um tiro, velho. Sim. Não sabe quem vai pegar. Chacina. A internet, mano, é genocídio. Chacina. Pô, os caras passam aqui. Bum, 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 bum. Não importa, não vai pegar o tiro. Sai atirando que vai acertar. Foda-se. Desculpa o palavrão. Sim. Pouco importa, entendeu? E aí você vê, cara, assim, ó, recalcado. Tá falando que eu te inveja do Renanxia. Falei, caraca, mano. Não, aí tipo assim, a pessoa não para pra analisar que foi gravado antes. Você não imaginava que ia acontecer. Tá querendo entrar no bonde da polêmica. Que é bom que aqui vai dar uma grande resposta. Olha como é que eu tenho inveja do Boca Louca. O nome do grupo era na água na boca. Sim. Que o meu irmão casou com a Laísia. Sim. E ajudava o grupo. A família tem que se ajudar mesmo. Tem ponto de fugir, pô. Você é a minha família, tem que se ajudar. Beleza. Tiveram o problema lá do nome. Sim, aí eu vou te falar. O grupo Água na Boca aqui, aqui de São Paulo, um dos cantores, que é o Fabinho Godal, é amigo meu, que já passou aqui pelo Budiquim, e também contou essa história. Da treta do nome do Água na Boca, tá vendo? Sim, sim, sim. Aí tiveram que mudar o nome. Mudou pra Boca Louca. Sim. Pá, quem foi que pulou ali no mioco, ajudou o problema? Meu pai. Beleza? Pá, agora eu vou ali pra tal, eu vou pra ir mais. Aí, tranquilo. Quando a mãe do Renatinho faleceu, ele tava em casa, ele tava em casa, né? Qualquer um ficaria, né? Sim. Mal pra caramba. Mal. A gente veio pra São Paulo pra gravar o disco, nosso segundo disco, Falando Segredo, em 98. Eu fui na casa do Renato, eu trouxe ele pra cá com a gente. Sim. Veio com vocês. Entendeu? Só que o assunto ali não era pra eu contar o que eu vivi com o Renato. Sim. Como pessoa. Sim, sim. Entendeu? Pô, deve ter história pra caramba. Com ele, tem várias, várias. Já fui no bingo atrás dele 500 vezes, pô. Várias, pô. Várias. Você acompanhou essa época do Boca Louca, do estouro, do CD, do Pirata? Não. Aí o do Pirata, infelizmente, foi quando aconteceu esse problema das regravações, né? Sim, sim, sim. Infelizmente, ocorreu, né? Sim. Umas pessoas contam que a história foi de um jeito, mas o que eu vivi foi outra. Sim. Eu tô expondo a minha verdade, que a luz expõe a sua. Sim, sim. Eu tô expondo a minha. Então, eu tô com eu, que infelizmente, teve várias regravações que naquele momento afetou direto. Porque eu regravei uma música tua, que tu gravou ano passado. Tu nem gravou outro disco ainda. Sim. Eu tô trabalhando o disco ainda. Eu tenho uma estrutura... Entendeu? Então, infelizmente, o que ocorreu foi isso aí. Naquele momento. Sim. Hoje, a gente vai ver uma outra realidade. Hoje, na era do audiovisual, estão pegando música de 97, 98, 99, em 2023. Pô, aí já passou mais de 20 anos. Pelo amor de Deus, não misture as coisas. Entendeu? Ah, o Fon tá regravando. Tá. É bacana regravar mesmo, pô. Eu mesmo gravei e regravei o 100%, pô. Sim. Hoje eu vou com a Godear. Mas foi gravado e eu gravei em 95, 96. Eu regravei e eu não ia atrasado, pô. Sim. Entendeu? Eu não peguei carona numa música que tocou no rádio ano passado. Opa! Vou tentar aqui e eu consigo fazer. Eu acho que hoje ainda também tem acontecido isso, né? Sim. Uma música de dois anos, ela tá em cinco projetos, cinco CD. Porca! Aí você fala, caraca, mano. Quem gravou essa música, na verdade? Pô, tem. Eu não vou citar nome, porque são todos os meus amigos aqui de São Paulo. Mas tem uma em especial que os meninos estão trabalhando a música. Gravaram um audiovisual ano passado. Quem sabe não tá ligado. É, pô. Pô, e tem outro grupo que gravou, pô. Os caras tão trabalhando. A música de capa de perfil de Instagram. Eu via, eu via, eu via, eu via, tipo assim, cara, eu vi o meu pai, eu vou até falar aqui uma coisa assim, meio que pesada. Uma hora meu pai vai partindo depois de fugir, né? Sim, sim. E quando meu pai partir, o que vai surgir de falsidade, pô, 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 hoje em dia ninguém precisa dele, né? Hoje em dia, tipo assim, pô, não. Você vai ver o fone digital no podcast. Aí ninguém fala, pô, não, quando a gente escolhe o repertório, quando a gente, que a gente o quê, cara? Que a gente, cara. Você acha que falta respeito com a história do teu pai? Muito, mas muito respeito, muito. Primeiro, a questão é uma questão de comparação, o tempo todo. Sim. Você vê que o samba é tão, infelizmente, o seu menino é tão esculachado, entendeu? Que se continua com a perbeira, mas e o fulano? Mano, pera aí, o Zeca é o Zeca. Ponto. O fulano é o fulano, o fulano é o fulano, o deltano é o deltrano. Sim. Acabou. Não, mas não é um campeonato, né, meu velho? Obrigado. É isso aí. Essa é a palavra-chave. Não é um campeonato. Não é um campeonato. Sim, é cada um defendendo ali o tempo, né? Não é coisa de cavalo, né? Não, não é, velho. Não é, mano. Entendeu? E eu vejo ainda hoje umas perguntas. Pô, pera aí, cara. Não é porque é meu pai, não. O Bira vai precisar provar mais o quê? Pô, tá maluco, cara. Você é louco, velho. Ô, 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 Bigode, deixa eu te falar uma parada. O teu pai, mano. Não é porque é teu pai, não. Eu já falei isso em outras entrevistas. É só voltar aqui e vai ver que eu já falei. O teu pai, ele é o grande responsável por o sucesso de uma porrada de gente. Cara, ó. Um monte de gente. E que você vê que não fala. Os caras não falam, pô. Eu vejo, eu vejo, eu vejo, eu vejo não. Eu já participei de algumas resenhas que, você não tem jeito, né? Você é obrigado a conversar com pessoas mais novas. Tem um ponto de fugir, né? Até porque tem um preconceito de ninguém mais novo. Mas o problema é que o mais novo de hoje, ele tem voz. Na minha época, eu parava numa mesa pra ouvir. Aqui, na moral. Ó, eu andava com os caras. Vaguinho, Andrezinho, meu irmão, Gerson Dupan. Ó, cala a boca, mano. Até agora, vai lá. Ah, mano, quando eu sabia que tinha alguma coisa, eu me esperava mandar. Eu já ia. Entendeu, velho? Mais novo, mano, acabou. Hoje, agora, não. O mais novo bota molhazinho da moda. Hoje em dia, eu acesso umas coisas boas. É mais rápido, né? Sim. Então, o cara, ele bota um tênis igual o teu. Não precisa jogar o óleo. O número de seguidores do Instagram tem voz hoje, né? Tem voz, né? O cara chega e não respeita a tua história. Não respeita a tua idade, teu cabelo branco. Não respeita. Porra, tua... Entendeu? Tua vivência na parada. Bom, beleza, tá. Ele tem 20 anos, ele tem agilidade e tem. Só que eu tenho experiência. Não é eu, não. Nós, com a nossa idade, né? Sim. A minha geração. Então, tipo assim, o cara, você tá fazendo uma amiga, sua empresa hoje? Se você não tá na mídia, ele não te respeita. Ó, eu... Eu... Quando o Paulinho Sampagode faleceu... Porra, tá maluco. Eu tava em casa com meu pai, né? Deixa eu te falar. O Paulinho Sampagode faleceu, a gente tinha marcado com ele pra gravar no passado. Acho que foi por conta do Covid, a gente não gravou. E essa, o Paulinho... Não ter gravado com o Paulinho Sampagode é a maior dor que eu tenho no botiquinho. Então. É a maior dor que eu tenho. A gente tava em casa. E naquela semana, eu não postei nada. Porque eu não tive que provar... Não tive que provar nada, né? Só eu sei o que nós vivemos. Sim. Porque o Paulinho tocou no meu primeiro CD. Lá em 95. Sim. Nós vamos aqui em São Paulo, no Curumim, aqui. Aqui na Barra Fundo Estúdio, né? O Paulinho Sampagode tocou no meu CD. No meu CD. Né? E o Paulinho, antes disso... Sim. Meu pai produziu Sampagode, né? Antes de Instagram, né, meu velho? Antes de foto junto no Instagram, né, meu velho? A internet. Faz o Pagode explodir. Bom! Firma a nossa abatucada. Vai que eu também quero ir. Pro meio da madrugada. Ninguém tá querendo dormir. Ninguém tá de boca fechada. Faz o Pagode explodir. Tirando a onda, cara, rapaziada. Nego, pelo caramba, que o Paulinho faleceu. É bonito. Nem sabe a história do cara, mano. Nem sabe a caminhada, tudo que o cara passou. Tá maluco, cara. Entendeu? E assim, vou ser bem sincero. Nega, diz o que é. Está errado com o nosso amor. Nega, para de bobeira. Pois a nossa transa merece o valor. Você tem andado desplicente. Machuca e maltrata meu coração. Carente. Só por telefone. Me chama de amor. Para fazer amor. É aquele horror. Paulinho, São Pagode, cantando. 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 Ele cantou no CD da... Com a... Com a... Leci. Leci cantou. Cantou. Entendeu? Só que nesse... Estou falando do CD do grupo São Pagode. São Pagode. Paulinho, Dema, Emerson. Entendeu? O que eu pude ver, infelizmente, no falecimento do Paulinho? Que... É uma... É um mantra, né? Ele faleceu, infelizmente. Aí, um posta, o outro posta, o outro posta, o outro posta. Eu vejo... Aí, todo mundo postou. Eu vejo... Eu vejo que, infelizmente, essa geração é uma geração de literalmente carona, velho. Sim. Carona. Olha... O Gerson Dupan fez uma postagem em Instagram, que é outro cara que eu tenho o maior paixão. O maior paixão. Foi meu primeiro cachê decente na música que me deu pra ganhar pro Gerson Dupan. Onde eu vou, eu falo isso aí. Entendeu? Eu sou grato. Além do relacionamento que é muito bom, eu sou grato. Entendeu? Quando o Romário veio pro Flamengo, veio uma TV lá do Japão pra fazer... Cobrir. O Romário se apresentando. E o Dupan falou, mano, vamos lá pegar esse de lá. Vamos pegar esse banjo lá. E foi um carvão maneiro. Entendeu? Se tem a medida pra almoçar, pra tal, o Crebelete, o Romário, o Sávio, o Paio, o Flamengo está doente. Então, tipo assim... O que tá faltando hoje é a gente expor mais a verdade. Não adianta, tipo assim, mano... Pra eu chegar até aqui, eu tive que passar pelo Dupan. Sim. Eu tive que passar pelo Vaguinho. Sim. Não dá pra pular. Entendeu o que eu quero dizer? Não dá pra pular. Não adianta eu estar aqui e falar assim, pô... Pegar alguém que tá na mídia hoje e ficar meia hora pra entrar na mídia hoje, mano. Porque é bonito pra... Não. Fala a verdade. Entendeu? Essa geração que sofre de amnésia. Infelizmente é... Infelizmente é... É muito bonito. Bom, fala de quem? Fala do Neymar. Neymar tá na moda, Neymar é o cara, fala do Neymar. Pô, mas o professorzinho lá que sofreu contigo lá, no campinho, você não fala dele, né? Não dá mídia, não dá like, né, meu velho? Entendeu? Então, o que eu tô falando? Quando, infelizmente, né, o meu pai partir, você vai ver um montão que já foi da entrevista e não fala a verdade, entendeu? Ou conta de um jeito pra ter mérito, pô, mano, você já tem que ter o mérito, você já é o cara. Sim. Já é o cara do putal. Já é. Você tá aqui dando a entrevista porque você é o fulano. Sim. Você não vai ter nenhuma quebra de mérito porque você falou que o fulano fez, cara. Assim como, certamente, vocês devem assistir e ver, o artista tá falando, ah, eu que escolhi... Vejo, mano, vejo vários. Vejo vários. Você tá um puto pra caramba. Sério. Bora, olha só. Pô, que eu ouvi de nego, que nem o seu disco toca e quer falar que, não, porque quando eu... Pô, mano, você nem tocava no seu disco, né? Sim. Pô, mano, você quer falar que é que o mérito de quê, mano? Mano, não é feio, sabe? Você vai falar a verdade, mano. Vamos falar um pouco de estúdio. Já viu seu pai barrando muita coisa aqui no... Ô! Nego que chegou achando que sabia. Vou te falar coisa, eu já vi nego. E lá... Ah, meu Deus, eu vou tocar na Pai Vala. Toca teu disco, teu grupo. Toca, toca. Beleza. Aí o cara vai embora, meu pai pega lá, refaz o pandeiro. Aí quando o cara escuta, eu falo... Aí, Viral, não falei que eu toco aí? Viu aí? E tu queria tirar o meu pandeiro, tá vendo? A gente faria um pra cara do outro. Fica rindo. Fica rindo. A gente já refez muita coisa. Ih, mano, já passei no estúdio horas, dias, refazendo muita coisa de muita gente. E depois quando eu falo pra rua e não ouvi, vai fazer o quê? Aí é problema deles, né, velho? Entendeu? A responsabilidade do meu pai é o CD. Tá, então você fala de responsabilidade. O tamanho da responsabilidade do produtor pra um CD. Vamos lá. O produto musical, dentro do que eu aprendi e vou dar exemplos, não só do meu pai, tá? Sim. A geração, a geração de hoje, eu quero fazer uma gíria aqui, eu quero falar uma besteira, pra depois eu falar, pô, tá vendo? Não, quer falar? Não, peraí. Tem gente que conseguiu aprender a lidar com a tecnologia. Mas porque faz parte, o teu cérebro, ele consegue assimilar. Sim, consegue acompanhar a parada. Acompanhar. Sim. Então você consegue, por exemplo, pegar um iPhone, mexer no iPhone, né, mexer no Macbook, sei lá, não importa, mexer no Protuz. Só que, produtor é produtor, técnico de som é técnico de som, arranjador é arranjador e músico é músico. Talvez, alguém consiga entender de áudio, mexer no áudio, consegue escrever e consegue tocar, mas são pouquíssimos. Aí tu pega um, alguém que quer, acha que vai influenciar alguma coisa, pô, o produtor tem que tocar, tem que entender do Protuz. Pô, mano, peraí, peraí. O técnico de futebol é técnico de futebol, mano. Ele é preparador físico. Não significa que ele arrebentou, foi o melhor jogador do mundo também, né, velho? Pô, mano. Caramba. Sim. Sabe, vamos começar pra falar, mano. Quer falar bonito. Sim. Beleza, você conseguiu estudar, tu teve tempo pra estudar? Porque a gente chegou onde chegou, saiu na porrada, tá? A gente não teve, meu pai não teve tempo de ter alguém pra segurar a viola dele, pra ele... Não. E foi porrada, 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 porrada. E foi aprendendo. Hum, errei aqui. Ali eu vou ter que acertar nesse próximo disco aqui. Foi na porrada, mano. Então, eu me digo, e hoje o Peterhead fala bonitinho? Tipo, é mole. É mole. Teve tempo de fazer uma escola de música boa. Já tem um talento, lógico. Mas foi uma escola de música boa, fez um curso bom de técnico de áudio, que também segurou a viola. Eu não tive esse tempo. Tá ligado? Fui com 13 anos, já queria ter... Sim. Minha camisa, meu tênis, fui pra roda tocar. Sim. Meu pai não. Falei, pai, deixa... Graças a Deus, tô aí até hoje, né? Trabalhando com o que eu amo. Beleza. Então, vamos lá. Produtor. Produtor é um técnico de futebol, cara. Ele que escolhe quem vai ser o preparator físico, quem vai treinar o goleiro, quem vai pra equipe dele, técnica, entendeu? É saber. Então, o que o produtor musical faz? Ele fala, essa música aqui, falando de tal, consegue fazer um arranjo pra essa música aqui. E era o que tinha, né? Você pegava um disco, tinham quatro arranjadores. Tinham três arranjadores. Dois, três bateristas num disco. Porque também, o músico, ele tem também a sua... Sim. A sua verdade, né? Então, tipo assim... Ah, vou botar o Duda Mendes, nessa leitura aqui do Duda Mendes, é melhor que ir. Ah, aqui eu vou botar o Camilo Mariano, que consegue... Sim. Então, o meu pai... Ele tinha a percepção da parada. Sensibilidade. Sim. Sensibilidade de entender pra que tal tipo de música... Sim. Pra tal tipo de grupo, tal músico... Entendeu? Então, tipo assim... É... Hoje... Hoje em si, você precisa de panela. Sim. Quando o meu pai fazia uma grande parte das coisas, eram três, quatro bateristas. Sim. Com arranjadores, então nem se fala. E sem contar o cosqueiro inventou também, né? Sim. Não inventou... Uma maneira de falar só, né? Mas ele enxergava... Ele deu a oportunidade pro cara ser... O que ele é hoje, o arranjador. Sim. Entendeu? Tem vários nomes, vários. Tanto é que... Tô aqui por causa do Bira, Bira me deu a primeira oportunidade. Então... O meu pai, ele sabia... Pô, essa música aqui tem a vir com fulano. Mas eu vou botar... Vamos lá, às vezes... Tem um compositor... Que ele tem uma maneira de compor muito parecida, né? Sim. Linha melódica. Então, se tem esse disco aqui, eu botei... Um exemplo. Bom, se eu sou o Maia Portuguesa e o Vaquinho, que tem um jeito de tocar, eu vou gravar esse compositor, esse disco que tá aqui, esse outro grupo, eu vou botar uma ordem nítica, que tem outra maneira de tocar. Sim. Se aqui eu botei do Demêndio tocando bateria, aqui eu vou botar outra bateria. Ele tinha essa... Saber como mexer as peças, entendeu? Sim. Então, tipo assim, é diferente de você ouvir, porra, um repito de anel. Você ouve cinco músicas aí, parece que é programado. Sim. Tum, tum, tum. Tugu, 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 tugu. Tá igual. Entendeu? Porque às vezes é o mesmo músico. Sim. Ou tem um formato também que não pode... Opa, peraí. Não pode sair daqui. O meu pai, ele já riscava. É isso que eu ia perguntar. Você gosta desse lance da ousadia, da de... Gosto. Porra, gosto. Sair do padrão... Não do padrão, mas... Gosto. Você abusou um pouquinho? Gosto. Tipo assim, tanto que pra mim, as minhas referências que eu mais amo é o raça negra, que é diferente de tudo. Sim. Acabei de falar de negritude. Sim. O molejo é... Você bota assim fora da prateleira e esquece. É outra parada. É outra parada. É outra parada. E ninguém conseguiu, ninguém vai fazer. Igual eu ia entrar em assunto, os caras fazem a surreal. Sim. Entendeu? Pra mim, é a maior banda do Brasil. Porra, tá maluca. Esquece. Toca tudo bem. Porra, o molejo é foda. Bota forró, toca forró bem. Toca samba, toca samba bem. Toca... Axé bem. Toca tudo bem. Esquece. O molejo, ele tá numa prateleira do seguinte. Se a gente sabe que é o ciclo da vida. Quando Anderson for... Acabou, irmão. É. Entendeu? É outra parada. É tipo... Sabe Mamona Assassinas? É. Não entrou ninguém mais. Não veio mais ninguém. Então, tipo assim. Esquece. Então, vamos lá. Eu gosto de ousadia. Entendeu? Eu gosto de ousadia. Então, eu sou foda. De muita gente que tá fazendo coisa nova aí. Eu gosto, pô. Quando você tava ali no estúdio com seu pai. Seu pai já te deu a oportunidade de você adaptar. Mesmo ele sendo o produtor. Ele ser o 10 da parada, não? Já. Já. Tipo assim. O que acontece, mano? É... Muitas das vezes, tava eu e ele, né? Sim. Só eu e ele. Aí ele... Igode, ó. É fácil a pergunta não que eu vou... Café. Vou guardar ele, tirar um cochilo. Aí eu botava. Eu falava. Pai, nessa pausa aqui, eu botei isso aqui. O que você acha? Pai, eu fiz aqui. Ele... Não, tá bom. Deixa aí. Ficou legal. Entendeu? Aham. É... Até mesmo no Morejo. Na música Voltei. No Morejo, né? O meu irmão me deixou também à vontade. Falei, ó. Toca aí que... Vamos ver como é que fica aí, né? Aí eu botei uma conga. Diferente do que era... Sim. A tradicional do que o Pulito tocava, né? Aham. Entendeu? Botei uma cuica aqui. O Morejo pouco usou cuica nas gravações. Entendeu? Toquei o surdo de cara, na voz. Papo, tocando do meu jeito ali. Gostou, deu certo. Entendeu? Eu consegui fazer algumas coisas. Então... Essa é a usadia. Entendeu? De querer... De distribuir a parada e ver. É, pô. Entendeu? Você pega, mano. Você pega, pô. Quem teve a oportunidade de ver... Chorou o som, mano. Era... Tá maluco. Era... Duzentas mil divisões, velho. Pô. Show era porrada, né? E não parava. Tem esse detalhe, né? A gente mudava do andamento pro outro sem parar. Sem parar. Tava aqui... Sem parar, velho. Show não tinha fala. Até porque meu pai falava assim, ó. Músico tem que cantar. Canto, canta. Sim. Entendeu? Se quer falar, faz o curso de locutor. Vai ser locutor. Sim. E era no show. Tivesse uma pausa. Fazer brincadeira. Ficava falando. Pô. Camarim, pau quebrava. É, não? Mano, a gente não estudou muito, né? Sim. Então, às vezes, come um S. Pô, tinha que defender, né? É, come um S. Entendeu? Assassino português mesmo. Saiu um probleminha. Saiu um problema. Ô, vixe, maior. Um problema. Vai falar na porra. Canta, pô. Canta. Então, a loção apertava o preio. Sim. Era o preio e o stop. Era o preio e o tchau. Ô, bigode. Hoje... Apesar que diminuiu um pouco, né? Tem um... Teve uma época que se lançou muito... Os caras estavam no estúdio gravando. E aí tinha uma câmera ali filmando. Aham. Aquela parada bonita, né? Todo mundo não tem espaço tocando. Não é assim, né? Pode que não. Pau quebra. Pode não. Pode que quebra, pô. A câmera pega depois que quebrou ele. Porque saiu. Sim, sim, sim. Passou 35 vezes antes de gravar a música, né? Sim, sim, sim. Ah, acertamos o mandamento. Acertamos aqui. É. Repete o refrão aqui ou não repete. Volta na cabeça. Volta no meio da música. Depois que resolveu. Sim. Ó, liga a câmera. Agora liga a câmera. Aí todo mundo tá sorrindo, né? Aí tá todo mundo lindo. Tá todo bonito. Tá tudo bonito. Você já viu coisa assim que... Você fala, pô, mano, isso aqui não dá pra seguir, não. De briga. Não briga. Briga porrada. Mas assim. Pô, não. Não, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero... E aí tem aquele cara. Não, vai ser assim e virou sucesso. Já. Mano, assim. Como fala como a música é amor, o amor também estressa, cara. Aham. Meu pai já foi embora do estúdio. Já foi? Já, pô. Vamos procurar. Cadê o Mira? Foi embora. É, eu achei que ele ia no banheiro. Aí, porra, faz o quê? Vai embora. Todo mundo tem aquela cara de bunda no estúdio, uma pra cara do outro. Mira foi embora, mano. Mira foi embora. Cara, eu vou te falar uma parada. Meu pai já chorou no estúdio. Caralho. De ódio. De dar tanta raiva, tanta raiva dele. Oxe, baixar a... Apoiar na dele é pra eu chorar. De raiva, porra. Quando você fala que... É... Depois que o seu pai partir, isso demora muitos anos. Lógico, com certeza. Demorar muitos anos. É... Por que você acha que vai aparecer os ingratos? Porque, infelizmente, é bonito, né? É bonito hoje em dia você... Né? É... É... Pegar a corona que tá hoje. Aí quando o mal ou arte vai, ele vai estar aqui pra se defender. Sim. Aí é a hora do... Poxa! Caramba, eu lembro do meu primeiro CD. Ah, eu lembro. Mas não lembra hoje em vida, né? Aham. Ninguém fala nada. Ah, mano. Cara, ó. O meu pai não gosta que eu fale isso, não. Mas a... Meu pai teve esse problema do... O acidente... O acidente masculin... Por causa da diabetes. Teve que, infelizmente... Arrancar a perna. Eu aprendi muito com essa situação, né? Eu vi pessoas... Que nunca dependeram do meu pai... Irem até ele. são pessoas que cresceram no meu conjunto assim, gigantemente que é na hora da dor mesmo entendeu? e vi pessoas que se hoje conseguem pagar uma conta de luz comer, viver sou fulano, depende eu e não se ofereceu a nada não foi ver nada, entendeu? aí você fala, mano, o que é o seu, mano? e quando eu partir, tu, mano, eu vou estar com saúde eu vou falar, mano, peraí mas quando o cara tava aqui, o cara precisou você ignorou, o jeito que não viu, velho agora você quer fazer um texto bonito aí pra quê? é porque parte de você, essa parada é que é a revolta do filho, mas não, pô, você viu a realidade você viu a dor da parada, né, meu velho é, a revolta do filho, é é, mano, porque independente de música eu sou, é teu coroa, né, velho esquece, mano, teu coroa, né, esquece, mano e meu pai, eu falo, galera eu não cortei o cordão umbilical, eu não cortei, pô eu não cortei, eu não cortei eu não cortei, tipo assim, meu pai e minha mãe eu não cortei, minha mãe, ah, minha mãe tem que pôr mão de pente, não, vou tirar o hospital, não, meu filho vou levar, pô, peguei minha mãe, levei fiquei, operou, levei pra casa, botei ela na cama, fui pra cozinha fiz sopinha, fiz no seu que, não sei o que lá deixei vários tapoé ali com várias sopas separadas, preparada caldinho pra ela fui trabalhar, depois voltei meu pai, mesma coisa, meu pai tá querendo café na cama, entendeu é, tudo, cara, tipo assim é eu não sou um cara perfeito, tá, sim não tô aqui fazendo um discurso bonito, pra, ativista pra gravar isso não, eu tô falando da minha relação com o meu pai sim entendeu tenho falha, tenho falha, mano eu gosto de falha, pô entendeu tenho filho, errei pra caramba fato mas, a gente tá falando de uma questão de música do que eu vivo e do que eu vejo o que ele fez e o que ele vai sofrer o que ele sofre, né eu não demonstro nem fala disso aí mas eu tenho comigo mesmo o que eu acho porque eu sou meu pai sim eu vejo que às vezes pô, fulano às vezes não cumprimentou na maneira que ele devia cumprimentar entendeu pô, tá maluco, cara esse cara você vê o birão chegando isso daqui é, sabe eu vejo, tipo assim às vezes num assunto ou outro aí você vê que o cara hoje quer dar opinião tipo de igual pra igual sabe não tem como eu não falar assim porque eu tô falando do meu pai sim tá ligado eu não tô falando de um músico qualquer, né sim, sim tô falando do meu pai sim e eu fui criado com respeito assim a minha mãe fala eu sou minha mãe não, pô se eu estiver em qualquer lugar pô, aqui no domingo tinha um senhor aqui um mauron 70 bola tava aqui mano, dancei com o povo aqui até tarde aí ele começou a querer conversar sentei com ele na cadeira conversei, conversei aí outro dia ele voltou e falou cara sabe quanto tempo ninguém me dá ouvido do bairro aqui o coroa aqui o senhor não é um a hora que o senhor precisar o senhor tem aqui eu tô aqui, pô e o coroa inteligente bom de ideia o coroa não tá é, não tá sabe tá aqui ainda a cabeça tá aqui tá aqui entendeu sim, sim mas ninguém quer dar atenção tá num bar né aqui domingo roga um forró o cara não faz atenção então eu fui claro que isso aí tem que dar atenção tem que respeitar eu não que respondi o mais velho sim entendeu da mesma forma que você acha que falta respeito com o teu pai falta respeito com tudo aquilo que você viveu muito das pessoas que te acharem só como irmão do Anderson e filho do Bira um nesse comentário do Boca Louca lá no Brito tem um cara que botou assim tá esse daí não passa de um simples músico nunca vai ser ninguém pô mano já sou alguém sou um simples músico sim já sou alguém tá ligado aí eu falei pra ele pô mano fala com o carinho da profissão sabe não precisa entendeu sim sabe até porque eu não falei mal de ninguém encontrou um fato então infelizmente existe sim existe sim sofri sofro até hoje sim um peso um fato de ser filho do Bira sim já fizeram comparação por exemplo com o teu irmão várias vezes várias vezes várias 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 cara olha só essa é a minha verdade mais uma vez eu o que me empurrou assim muito com a música não adianta cara eu vendo meu pai não é pô tá maluco vendo meu irmão beleza tem como tá maluca beleza quando o molejo tumba explodiu que meu pai pegou o nome botou o nome no molejo deu o nome molejo produziu botou o disco embaixo do braço trouxe pra São Paulo foi atrás de gravadora ele tá falando da minha família cara então não tem como eu fazer um pagode não cantar o que me sustenta moço tu estrutura entendeu você passou o salão do ovo vai comer um bifezinho foi a partir daí sim então como é que eu não vou cantar a música do molejo impossível aí tem gente que pra mim é ignorância né fala mano eu vou cantar a música do molejo já eu vou cantar dez eu vou cantar a música de quem? você vê ela pros outros? você tava naquela naqueles lances que o vaguinho chegava com o CD caso música nos 49 no dia do samba diferente o vaguinho ligou pra mim estava fazendo a audição do molejo na casa do meu irmão eu morava ali no pechicha na comida na doce queira tava meu pai e meu irmão na sala ouvindo o malacatechista mostrar música e eu tava na cozinha fazendo almoço né pra todo mundo sempre fui vestido da cozinheira sim aí o vaguinho me ligou me chamava pra uma parada não lembro pra que que era pô irmão tá onde cara pô bota um pra eu te buscar aí eu falei vaguinho não dá cara tá o meu pai e meu irmão ouvindo aqui o malacatechista pra uma mulher o que? vou agora aí aí ele foi e chegou lá pá todo de couro tava um calor vaguinho era assim que foi mano já chamou a atenção com a roupa roupa de couro bonitão me chamaram pô aí meu pai pô vaguinho tu vai te ouvir tava ouvindo o malacatechista aqui veram aqui mostrar música pessoalmente aí ó tô com o meu frão aí ó só pra vocês verem aqui ó toma da mão vai toma da mão vai vai isso que você queria tava pensando aí pra cantar aí ele pensou na tua mulher de sangue mais diferente viu aí eu vou pra cara do outro caraca eu vou pegar o pariu grava ele grava ele não vou tocar a fita lá depois eu mando pra vocês vou na parada ali que nada ele foi acabar a música voltou mais tarde a noite chamou meu irmão e falou cantor essa eu tenho até aqui tem que acabar a música aí sentaram aí fizeram fizeram a restante caraca é legal você ver essas histórias assim que pô é música que tá eternizada não vaguinho vaguinho esquece ó eu fiz lá né menininha bonitinha que chegou no pagode quando teve o concurso da morena do tchan sim eu achei ele carvalho é e a Rosane Pinheiro foi pra gangue do samba faustão né isso é faustão pra gangue do samba e eu que fiz a música da gangue né era da gangue beleza mas aí pô gravando não gravada a música vaguinho foi chegou no estúdio pra ouvir tava no estúdio lá vaguinho que chegou pá passou a música uma vez passou a música terceira pô daqui a pouquinho abaixa o som aí botou quatro fases que mudou a música tiveram que botar a voz na música de novo puta que pariu caraca velho bravo ele é bravo ele é bravo você acha que quem foi que falou cara tem uma estourada dele lá dele no charles charles andré e o netinho que eles fizeram pô tem um gemido aqui faz enlouquecer chegou no reflux e se perderam o vaguinho chegou do nada falou vocês estão compondo me chamaram canta aí aí começaram sei que não posso mais empreender aí cataram até o refrão chegou o refrão e falou cara vocês estão compondo a música da minha vida não precisa nada ver com vocês vai ver comigo me chamaram olha o tema vai de novo aí vai de novo aí aí quando cantaram o pai soltei o escravo sim pra te satisfazer parece que é fácil né meu velho parece que é parece que é fácil parece que é fácil é impressionante isso parece fácil mas é difícil um belo dia você vai ter a gente está falando de composição é um assunto polêmico até porque eu tenho vários amigos os compositores Ademir Fungas Claudinho de Oliveira só de amigos chiquinho do Santos cara eu já falei isso aqui vou falar de novo chiquinho do Santos para nem homem para caralho ele nunca participou do botiquim quando eu convidei ele ele falou cara eu não vou mas me deu motivo isso para mim foi uma das maiores grandezas que eu vivi no botiquim me deu o papo reto chiquinho chiquinho é brabo chiquinho cara o que eu falo do chiquinho né cara o chiquinho mano vocês estão um trabalho lindo no youtube cara o chiquinho eu e ele a nossa resenha é tipo assim mano é em alto nível entendeu é sem sem filtro eu fico à vontade para falar para ele o que eu quiser e eu sei que vai ficar ali sim entendeu sim ele é foda mano não adianta todo mundo fala mal de alguém tem ponto de fugir hipocrisia né às vezes tu faz uma situação para dar um problema tu pô chiquinho caraca tu vai acreditar mano pô mano porque eu quero desabafar não quero falar mal em si das pessoas né às vezes eu quero não gostei soltar e não posso estar em qualquer lugar falando isso então tipo assim chiquinho é um cara que eu me abro com ele sim um outro presente da minha vida foi Pio Cavalcante é um presente da minha vida o Pio você é brabo sabe tipo assim o Pio faz coisas comigo assim que mano não faz fora mesmo Marco Vinicius vem aqui cara aí vou lá sem a conversa para falar de vida tá ligado sim ele mano eu vi uma postagem assim sensável não achei bacana não cara aí vi não sei o que aí começa a falar aí começa a mostrar outro lado ele abre na parada assim vai você vê que é bagulho de irmão meu não é sabe papo retão mesmo não tem dinheiro não tem nada esquece nada a ver com dinheiro é cuidado sim sabe a maneira que ele fala comigo porque ele me chama para conversar então tipo assim são pessoas assim que eu falo mano por isso que eu falo eu não posso falar que pagodeiro não é unido sim existe indiferenças qualquer lugar tem o sertanejo que parece que é bonito também tem pra caramba tem pra caramba você tava vendo outro dia aí o Jorge Mateus reclamando numa situação indelicada com o Christian Ralf eu também tenho são indelicados como um tom aí mas os que ficaram também é firme entendeu tem os que ficaram eles não ficaram de ontem pra hoje não já estão na caminhada o Leomato é meio bom você tá maluco o Leomato é meio irmão o Binho lá a percussão o Cezinha a gente tá com um quadro assim olha quanto tempo a gente tá aí entendeu o Jéssico do Pando que loucura o Leomato pequeno de moreno o Vaguinho cara se eu ficar aqui falando os nomes sem ciúme aí pelo amor de Deus quem tá até hoje ficaram estão até hoje entendeu quem tava comigo aqui ainda há pouco a gente chegar era o Marcinho que trabalhou a vida com o Reinaldo tava aqui o Marcinho parou aqui tabá fechado e uma resenha também em alto nível quando eu falo em alto nível é a intimidade é o carinho entendeu o Marcinho mora lá na casa do caraca saiu de lá vem aqui parou sentou conversou pô bigodeiro olha isso aqui aquela ali e tal você tem uma preocupação bigode de não deixar que esse momento em que você tá indo pra rua levar teu som levar tua verdade possa transparecer pras pessoas algo que você não é não que você esteja transparecendo mas que as pessoas enxerguem isso de você quando eu fui no Brito eu falei isso pro Brito eu falei Brito eu tô com córica porque eu tenho medo de ser mal interpretado sim não vou negar não tá o Brito quebrou tirou algumas partes não não tirou não ele me quebrou ele quebrou alguns medos né alguns receios porque depois eu assisti reassisti 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 né porque eu sou um cara assim um pouco expressivo né maneira de ser né sim ser humano sim maneira de falar de me posicionar e tem o medo de parecer arrogância ou ignorância também tem essa preocupação é entendeu você tá colocando até emoção numa parada tua verdade ali não é arrogância é isso aí é isso aí entendeu sim mas uma coisa que pouquinho me conhece aí mano eu graças a Deus nunca atrasei ninguém não jogo ninguém contra ninguém não gosta desse assunto de tá aqui tá aqui vamos fazer um motinho não não tem essa parada comigo sabe não vou no samba de ninguém pra reparar samba de ninguém também odeio sair até porque eu saio de casa pra me divertir sim entendeu eu saio pra me divertir fico puto quando eu vejo os caras assim olhando é mulher de julgamento não precisa disso não precisa disso não eu odeio eu vou eu saio de casa pra me divertir entendeu e eu graças a Deus o que não me falta é munição de Edu Lula tá ligado eu tô maluco é eu tô muito medo eu tô muito medo muito 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 velho pô mano eu falei o negro tuz né mas mano acho popular eu amo de paixão eu amo de paixão acho popular mas eu amo assim sabe mano o Marcelino sem compromisso é outro cara que eu amo não sou pessoa falando um artista mesmo tá ligado a pessoa nem se fala sim Marcelino nem se fala gosto pra caraca entendeu e é um cara que eu sou fã pra cacete mano sou fã de muita gente entendeu eu olhando o grito que eu fui no show do Tornal do Palavó pela primeira vez mas fiquei encantado com o show filmei pra caramba marquei todo mundo showzaço tá ligado entendeu mano os caras vêem que tinha bom mesmo aquela malandragem o caralho showzaço eu sou fã de muita gente eu acho que falta isso aí porque tem gente que vai no show do fulano e não mostra que foi no show ao mesmo tempo que eu filmo o Turma do Pagode eu também filmo o Tcherno Onda se eu for ali no samba do Fabiano Sorriso eu fiz um Fabiano Sorriso brabo tô bravo também se eu for no samba do fulano pra mim não tem questão de tamanho eu gosto eu gosto entendeu eu fui lá o Samba merece respeito lá de quinta no Marca fui lá cheguei vim pra me divertir peguei minha garrafinha de Danone um pouquinho mais pesado isso aqui é pesado olha não ouvi cantar não ouvi tocar eu ouvi beber deixou a vontade eu sou isso aí eu sou isso aí então eu vou bebi fiquei louco me diverti pra caraca acabou aquela resenha aquela pilha toda eu vou embora pra casa feliz da vida eu sou isso aí eu gosto disso aí eu não olho ah o Samba do Fone é bom vou lá ver como é que é não maluco bigode isso não se faz você tá ligado isso não se faz cara você quando a gente fala da tua verdade e você tá vindo com quem você vê que você que tá assistindo aqui vê pagode do Mr. Bigode vai lá eu fui vou te falar não sei se eu posso falar pode falar não porque tá ligado patroa aí rapaz já foi já foi já era você tava fazendo um pagode em Osasco isso e eu fui porque é curiosidade de ver eu já tinha visto a sua entrevista no Brito já tinha visto já tinha visto o seu audiovisual com o Chiquinho já tinha visto o Masparado falei mano eu vou lá ver pô eu fui fiquei no meu cantinho eu não bebo né só tomo água ou um refri aí fiquei olhando aí você vê tipo essa é a percepção que eu tive tudo aquilo que você viu você tenta levar um pouco pro palco isso mais com a tua verdade lógico entendeu você fala pô isso aqui é legal isso aqui é bom isso aqui dá certo isso aqui eu não quero aquilo que você falou pô eu não vou tocar sei lá não vou tocar essa parada porque não encaixa não é minha parada então é minha percepção eu até falei isso pra Simone se você nem quiser falar pra ele Simone foi a pessoa que a gente tava conversando Simone é Simone é meus braços minhas pernas eu fui no show dele eu acompanhei não tinha nem data de marcar nem nada eu falei cara porque eu saia muito mais Bigold o jogo saiu tanto até por conta do meu relacionamento no meu casamento da minha esposa da minha filha gosto de estar em casa com elas mas eu gosto de estar ligado na rua das paradas que tá acontecendo tem que estar tem que estar ter informação tá ligado ter as paradas enfim e aí essa é a percepção ah pô mas o cara viveu o pai dele é o Biro o irmão é o Anderson Leonardo o cara viu todo mundo ali no estúdio e o cara não é sucesso eu sou um pouco estudo disso aí mas assim não significa que o que é sucesso é tipo assim as pessoas não tem noção do que é a palavra sucesso estar na mídia e ser sucesso no meu ponto de vista hoje eu tô meio distinto eu acho que o sucesso é uma realização pessoal no meu ponto de vista mais uma vez exatamente não pensamos igual tipo assim valeu fala fala com que é Angel aqui o Angel compra tudo viu é isso aí é isso aí eu busquei isso aí é isso aí isso aí o Guto chega aí o Guto chega aí o Guto aqui ó o Guto é o mano que toca na minha banda é um irmão que Deus me deu também tá comigo aí também o tempo todo é um cara que aqui em São Paulo é tudo que eu preciso é ele é pô o Guto eu preciso ir aí não quero ir sozinho ele para a vida vamos lá sei lá o que tu imaginar aí precisa de um parceiro é ele é esse cara que é é isso a gente precisa ter tem um bola cadê o bola 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 vem aqui além da vida é tipo assim valeu muito obrigado cara isso aqui para a gente é tá ligado mano a gente não pode isso aqui ó assim ó a Dilson Batista famoso bola ó bola entendeu isso aí é um cara meio que embarcou nessa loucura de vida comigo né não é trabalho falando de pessoa mesmo né esse é o irmãozão meu assim também que tá sabe é mentira pô bola preciso falar contigo mano pô vai falar o que mano não tem que encher o saco do ouvido é o teu que vai se pensar hoje é o teu é é é nesse nível aí né entendeu pô quando eu fui marcar para gravar no Estudial do Peu né falei pô bola vou gravar para gravar no Peu comigo eu falei vai lá ouvir fala alguma coisa escuta depois critica vê que esse cara pegou um refrigerante é pô é pô aí foi assim é o que eu falo mano foi assim as pessoas não tem que passar pela sua vida tem que permanecer exatamente entendeu exatamente tem que permanecer se a gente não tiver isso aqui esquece não tem nada então pra mim esse é o meu sucesso tá ligado me dou bem com bola me dou bem com os filhos me dou bem com a esposa o Guto mesma coisa sabe eu acho que sucesso é isso a gente não vai ser perfeito sim tem meus defeitos tem questões que a gente não vai conseguir amarrar vai estar alinhado entendeu mas aprendi que a vida é isso aí a gente não tem um relacionamento tão bom com alguém de sangue entendeu isso aí eu costumo falar o seguinte eu tenho um amigo meu Gustavo inclusive na última entrevista a gente soube que ia ter um bebê um irmão dois Gustavo é pai de gêmeos e eu costumo falar que o Gustavo é mais louco do que eu porque você já sou doido aí eu conto as paradas pro cara e o cara demorou ele é mais doido do que eu porque ele deveria ser um conceito de falar irmã não não é entendeu se ele falar vamos então ele é mais doido do que eu e é importante a gente ter esses doidos na nossa vida tem que ter tem que ter a gente o Bola hoje também é vice-presidente de uma escola de samba chamada Filho da Santa a gente tem que marcar pra você lá conhecer também vamos lá vamos lá ano passado eu gravei com o Thiago Nascimento e com o Rafa do Cavalco uma edição especial pro Caio Naval porque eu queria contar os bastidores tudo e é importante é importante ver a visão da direção já tá gravado vambora não vai cortar se cortar eu vou te xingar vou fazer uns stories te xingando entendeu os 15 eu não queria falar não mas vai dizer 15 na sequência a gente vai lá na quadra vambora você vai conhecer a comunidade Filho da Santa é isso roda de samba que tem lá que você vai ver que tem que ser assim tem que ser assim nada de ah vamos criar uma pauta vambora liga a câmera aqui e vamos ver vambora é isso vai uma sexta-feira toda sexta-feira roda de samba vai na praça vou ser sinceramente você vai toda sexta-feira toda sexta-feira às oito da noite às dez da noite vai do microfone não pega 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 duas horinhas de samba só porque senão incomoda os vizinhos acolha o que tem com os vizinhos 25 anos que tem a roda de samba olha aí olha aí vai na sexta conhecer a roda de samba e depois a gente desce e não é só eu que vou não você que tá se convidado tá maluco a gente pode arrumar de lá gravar é isso pá acabou de gravar a gente pega no meio da quadra resenha mesmo não não a gente fala vamos gravar no meio da quadra é isso aí desce o presidente desce é é isso a roda de samba é na porta da igreja na Sicília sim cara é importante sabe por quê porque uma boa parte da comunidade de São Paulo vive a escola de samba e a gente quem não vive a escola de samba só vê a escola que tá em fevereiro é isso aí entendeu isso aí e é um trabalho o ano inteiro é uma construção o ano inteiro então é importante a gente ter isso a gente se lama no sábado e no domingo a gente já tava em avião já tava cansado mesmo elaborando já o troço é isso já estamos na correria já então é isso bola pode contar comigo vamos embora pode mesmo morou? ô bigode cara tem entrevista aqui assim eu sei que eu vou ter que editar com certeza essa aqui é só áudio vídeo cortar começo, fim colocar logo acabou vai embora vai pra rua porque é isso cara o bar é isso o butiquinha é isso tipo assim eu amo isso aqui sim isso aqui é entendeu sabe o que eu criei butiquinha? hã quando eu era mais novo eu ia com meu pai pros bar eu vi os caras trocando em delas e tava roiando é isso aí eu sou isso aí aí a minha a sensação de criar essa parada é isso era quando eu era criança com certeza minha comadre vai ter que ir buscar no butiquinha daqui um tempinho vou botar minha chinelazinha tá ligado né minha bonazinha o raflão do flamengo ô bonazinha você tá no butiquinha e vão falar ó tem que buscar o milagre na cadeira já deu já deu você é louco tem mais alguma coisa que você queria explanar pra gente aqui? cara claro que se porra se a gente for falar é muita coisa é muita coisa eu queria que você falasse acho que é um ponto muito importante que é o que você quer levar pra rua com a tua música com o seu trabalho cara uma coisa que eu acho que todo mundo quer não sou eu todo mundo quer é levar alegria entendeu? eu não quero eu não trabalho pra provar nada não quero ser melhor do que ninguém e nada entendeu? eu quero me divertir tanto é que todo isso que acaba um show nosso eu perguntei se divertiu a questão é essa sim se divertir então valeu então as vezes tipo assim porque eu não faço samba não faço pagode sim e não faço swing tem tudo ali né eu dou um rolé sim vou aqui vou ali vou aqui vou ali pá aí se a mulher quer dançar fala opa improviso pá vamos cantar um samba duro ali vamos indo vamos ver no que vai dar olha obrigado ver no que vai dar as vezes dá quatro horas de pagode caraca não tem intervalo hoje mano tava bom a clima tava bom a gente vai embora então a minha questão é me divertir o amor tá à frente né sim então o amor tem que te levar alegria né o amor tem que te levar entretenimento né aí acontece é o que eu quero levar pra rua é essa felicidade de fazer o que eu amo e transmitir isso pra quem tá lá embaixo assistindo isso aí transmitir isso aí é então a gente sempre procura pô mano pô bota o pezinho pra lá o pezinho pra cá vamos balançar um pouquinho sim vamos sorrir não dá pra não dá não dá mano assim o povo já trabalha a semana inteira né no estresse vai curtir o samba pra gente ficar não vamos se divertir sim entendeu pô tem outro dia que um cara me pediu uma música mandou um papel mandou o segundo mano a pelo terceiro ou quarto ele tava com a cara feia 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 falei esse cara vai dar problema aí ele foi me chamou no canto falou pô aí carioca você é louco mano te mandei pra falar com as quatro ver se eu cantou minha música tô aí com a minha família gastando falei cheque desculpa porque o show partiu pro rumo e o que você pediu para você saber não tinha a ver o caminho que tava aí ele mano essa música é importante pra mim eu lembro do meu pai meu pai morreu falei bom tá vendo ai se eu cantar você ia chorar ia acabar com a sua alegria saiu bem meu velho porque a música também era uma música triste né cara é uma música que eu admiro a poesia da música eu gosto eu gosto da música eu gosto de ouvir ela eu não gosto de tocar né mesmo sabendo que quem gravou não gravou pela tristeza mas tipo assim eu não prefiro você sabe que ela emociona pra esse lado né é cara entendeu eu prefiro não não mexer com algumas coisas entendeu sim 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 cara pra mim é uma alegria enorme o bigode a gente poder trocar esse papo claro que se fosse por mim por toda a tua história por tudo que você viveu a gente ficaria aqui horas e horas a gente tem alguns pontos importantes dessa conversa quer você esclarecer aquilo que ficou em relação ao boca em relação a percepção que você tem da foto e é verdade mesmo as pessoas faltam de respeito com o teu pai o seu trabalho que é muito importante né pra que as pessoas vejam um bigode diferente de um bigode pautado né é lógico a gente não combinou nada vamos conversar aqui vamos combinar vamos deixar o papo fluir e cara o botequim ele tá tá aberto pra você no que você precisar nas suas divulgações no seu trabalho o nosso botequim também tá aberto pra você também tá maluco sabadão tô aqui com a patroa e cara é muito importante a gente ter uma pessoa cria do Rio de Janeiro que viveu a música intensamente como você viveu e vive intensamente você falava pô bigode vamos ali encher uma laje você vai mas você vai pensar no pagode que vai ter depois que eu tô ligado com certeza tá ligado com certeza então assim é isso quando eu criei o botequim a ideia de ter o botequim na rua o lema foi dar voz a quem quer ter voz você já tem a voz você já vai lá e coloca a tua música na rua o teu som a tua verdade nas tuas amizades mas existem coisas que você precisa falar é lógico você precisa colocar eu espero que os nossos entendam e apoiem o que você tá fazendo porque infelizmente seja não sei qual o motivo a gente perdeu um pouco de espaço pra poder levar o nosso trabalho a nossa obra então você o Brito e outras pessoas aí são o nosso maior veículo que legal de eu também sou considerado um pouco da essência do que nós temos do que eu tenho e de que cada um que você entrevistou que você vai entrevistar tem cara eu queria fazer um compilado disso tudo eu não consigo mas o que eu posso dizer é que ele vem de ensinamento principalmente antes o antes e o depois da entrevista que a gente troca ideias com câmera desligada cara é uma riqueza de informação absurda tem muita coisa que a gente fala que a câmera está ligada e quando eu não liga a gente não pode falar não pode falar a grande verdade sim se fizeram se a gente pudesse ser 100% verdadeiro não 100% claro não tem coisa que não dá pra falar porque porque talvez outras pessoas não vão ter o entendimento do conceito que você está querendo dizer não é ser falso com ninguém não é isso tem algumas passagens que a gente não pode expor não pode expor por respeito a pessoas enfim não pode expor a pessoa não entendeu se eu tiver uma passagem negativa quero que a pessoa que eu passei quero que se foda mas é é é mas é oi tem uma coisa que eu gostaria de ver tem uma parte da importância do trabalho que eu também tenho uma vez no samba que ele foi no meu rapaz não lembro muito bem se foi no samba que ele foi e o cara estava trabalhando na música dele mas sequer dispersou aí depois ele foi tranquilamente cumprimentou o cara e você cantou a música ah foi verdade ele lembrou lembrou bem de uma situação eu fui na verdade para o goleiro do Claudinho de Oliveira porra Claudinho de Oliveira bravo olha só aí o Claudinho porra como sempre percebe muito bem sim ele é a esposa aí eu liguei e falei ó vou lá hoje ah vai nada já cheguei aqui você pode dar a mesa para você você pode agarrar uma coisa de uísque eu falei opa já estava aí agora vou ter mais rápido cheguei no colegas do Claudinho de Oliveira aí ele já estava no palco aí a esposa dele foi e me levou para a mesa que estava aí para ver o show do Claudinho estou lá com a minha esposa sentar tomando uísque aí chegou um convidado da noite que ia cantar aí o cara foi chegou a esposa dele foi trouxe o rapaz falou assim poxa fica aqui com o bigode aí o cara pô beleza já estava levantando aí ele beleza eu sentei mano aquele me deu um ódio pô eu botei a mão aqui aí na minha mulher eu falei ó eu vou no banheiro quando eu voltar eu vou dar uma esse cara que ainda vai ficar sem ação não você vai brigar eu falei não aguenta pô aguenta fui no banheiro pá e já voltei quando eu voltei eu falei parceiro aí cantei a música eu não vi o dele aí quando eu cantei papai ele pô legal tu conhece eu falei não pô eu que sou o bigode essa música é minha pô gravou ah caramba você é tiro do Bira caramba quanto pô entendeu aí eu vi independente dele ter gravado a música minha ou não seu bigode ou não ele tinha obrigação de apertar minha mão porque ele foi cantar no bigode do Claudinho foi levado até as mesas que eu estava pela esposa do Claudinho ele tinha que não é nem por causa da música é a educação pessoa quando eu falei é tá bom aí minha mulher nossa gente vai brigar eu falei não porque eu conhecia ele não quero mais uma listão mas ele ficou sem graça mano esse cara nunca me pediu tanta desculpa na vida pra você que está assistindo aqui e acompanhou sua entrevista até agora sabe de uma coisa respeite a pessoa pessoa isso aí esse é o início de tudo o Botequim Podcast recebeu com muita alegria muita alegria mesmo que papo maneirão Mr. Bigode conta comigo porra tá maluco tá ligado eu sou soldado dessa guerra pra gente manter essa chama acesa aí somos juntos entendeu não defendo bandeira nenhuma defendo bandeira da música mas eu sou Samir Pagode é isso aí é o meu lugar né mais uma vez parabéns pelo trabalho obrigado parabéns pela humildade a gente está fazendo um conteúdo de qualidade com inteligência conduz muito bem né a resenha isso é muito importante né e mano conta comigo vida longa vida longa tamo juntão rapaziada obrigado viu fui tamo junto é nóis se pare não se compare o sol nasceu pra todo mundo chama-se tempo a razão para tudo sonhe batalha e age com poder ser divino fala rapaziada aqui é o Guilherme do Boteca